Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para a perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados. E a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra, filmar ou fotografar somente com autorização prévia. Boa sessão! Boa noite a todos. Alô, alô, alô. Alô, alô. Boa noite. Bem-vindos à última mesa da Semana ABC 2017. A gente está muito feliz, o pessoal da ABC, de ver o sucesso que foi esse evento, essa mesa coroa, na verdade, esse evento com esse povo todo aqui. Tem muita gente lá fora. A gente quer agradecer. Eu preciso agradecer, antes de passar para a mesa, eu sei que a gente está um pouco atrasado, mas eu preciso agradecer algumas pessoas em nome da ABC. A gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores, a Arre, Canon, Sony. A gente tem que agradecer aos nossos apoiadores, Elétrica, FAP, Fujifilm do Brasil, Monster Camp, Panasonic do Brasil, Cinecine, White Gorilla, Zumbi Post. Agradecer a colaboração da Abelie, Boreal Studios, Cacá Vicente Gastronomia, Cachaça Salinas, Canal Brasil, Cinecidade, Cinevídeo, Fábrica Brasil de Imagens, Input Arte Sonora, Local, Módulos, Traveling, Iberapuera, União dos Diretores de Fotografia de São Paulo e Universe Light. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Kiko Farkas e à Ana Lobo, da Máquina Estúdios, que fizeram toda a nossa parte gráfica. A gente tem que agradecer às nossas produtoras, Joana Rochadel, Érica Oliveira, as assistentes, Rafaela, Amanda, Marjorie, Ana, Clara e Lívia. A nossa secretária, Daniele, que está postando, a cada mês ela posta uma notícia no nosso site, que é a Daniele Noronha. A toda a equipe técnica tem muita gente trabalhando aqui, a gente não vê, lá em cima tem um monte de gente, e lá fora também, fazendo luz, que é o Atinael, Carmen Lúcia, Diogo, o Guilherme, o Lelo Santana, Nelson Cal, Rodolfo, Rafael, Sandra, Sandro, Tony Gorbi, Valmir Antônio e Walter. Quero um agradecimento muito especial aos monitores e câmeras que estudam nas instituições parceiras de ensino, que gentilmente trabalham com a gente, a semana em toda, um trabalho árduo de ficar fazendo câmera e monitoria. Bom, esses são os agradecimentos. Quero agradecer também ao Lauro Escorel, que foi a pessoa responsável por toda a programação dessa semana. Obviamente que cada mesa tinha o seu coordenador, mas o Lauro foi quem juntou todo esse povo e foi um dos responsáveis pelo sucesso que foi essa semana. Está bem? Sem mais, vou passar... Ah, uma coisa, infelizmente, quando acabar essa sessão, a feira já vai estar fechada. Então, vocês vão ver que tem lá uma corda, que é para realmente as pessoas saírem, porque a gente precisa desmontar a feira ainda hoje até a meia-noite, está bom? Sem mais delongas, vou passar aqui para a Elô, que vai apresentar a mesa. Obrigado. Boa noite a todas. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem, é uma honra estar aqui hoje, dia 12 de maio de 2017, na Cinemateca Brasileira, e fazer parte dessa mesa com as Cinematecas Incríveis. E foi-me dado o desafio de moderar essa mesa, coisa que eu estou estreando, não sei fazer. Vamos ver o que acontece. Eu quero agradecer à Associação Brasileira de Cinematografia, em especial ao Lauro Escorel, que, por motivos pessoais, não está aqui hoje, e a todos da Organização da Semana, e agradecer à Cinemateca Brasileira e a todos os membros da ABC que fazem esses encontros terem perenidade. Quero agradecer o privilégio de moderar essa mesa que me foi dada, e quero dedicar essa mesa ao coletivo DAFB, que é o nosso coletivo, das diretoras de fotografia do Brasil, das mulheres. Bem, antes de a gente apresentar as pessoas que vocês acham que já conhecem, eu vou passar aqui um filminho bem pequenininho, de um minuto e cinquenta segundos. A Lu vai me ajudar aqui a fazer aqui a assistência. A Lu vai me ajudar aqui. 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 Ela morreu em 1964, acreditando que seu legado tinha sido apagado e que a maioria de seus filmes tinham sido perdidos, tinha sido perdidos. Depois de mais de 100 anos, a DGA, Directors Guild of America, fez uma homenagem para ela em 2012. Bem, a ABC foi fundada em 2012. A Lu vai me ajudar aqui. 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 No PDF. A Lu vai me ajudar aqui. A Lu vai me ajudar aqui. A Lu vai me ajudar aqui. Fornecida pela Ancine, como eu disse, 2.583 obras. No sistema da Ancine, um relatório de CPBs emitidos em 2016. Um total de 3.347 CPBs. Então, a gente vai ver aqui o que é TV paga, o que tem a sala de cinema, o que é TV aberta e outros mercados, para a gente entender aqui o que de obras são emitidas e realizadas no Brasil. E aqui a gente vai entrar. Quantas obras? Documentários. O maior número de filmes feitos são documentários. Depois de ficção, vídeo musical, variedades, animação e reality show. Aí, a presença feminina. A fotografia, 8%. 4% misto significa que são fotógrafos que dividiram a autoralidade da fotografia com os meninos. e 88% são os homens. Na arte, nós temos uma presença mais forte, 58%, bem mais forte, 37% e 5% junto. Aí, vamos aqui para as salas de cinema. A gente vai dar uma olhada em longa-metragem, só lembrando que isso não são filmes que foram exibidos ano passado. Nós, na fotografia, em longa-metragem, estamos em 7%, minoria absoluta. curta e média, a gente está em 16%. Continuando aqui, em ficção e documentário. Em ficção, chama bastante atenção. A gente está aqui em 12%, os homens em 85% e, junto, 4%. Aqui, eu acho que chama bastante atenção a arte e a produção executiva, 41,53%. Aí, no documentário, a gente está em 10% e 5% de autoralidade junto. Pode falar uma coisa? Vamos lá. Primeiro, viva as diretoras de arte, hein? Estão por cima. Não, é diretor de arte mesmo. Não é diretor de arte. Eu só queria fazer um adendo. Eu sempre olho esse número e ele é um número abstrato. Ele é baseado no número de obras. Mas eu acho que também valeria, um dia a Débora, ou enfim, ver o orçamento dos filmes onde as mulheres são diretoras. Falando só da questão da direção. Porque, com certeza, se você for levar em conta o orçamento, não vai dar 20%. Vai dar menos. Porque a maior parte das mulheres que dirigem, dirigem filmes baratos. Os orçamentos caros, com certeza, não estão praticamente nenhum na mão de mulher. Foi até uma conversa que eu tive com a Débora no seminário das mulheres aqui na Unibis. Se tinha uma pesquisa em cima do mercado mesmo, da bilheteria... É, porque daí os números caem drasticamente. Aí os números, na verdade, é um abismo. É um abismo. É um abismo. Porque esse número é um número... A fotografia em filmes, que são as grandes bilheterias, diretora de fotografia mulher não existe. Nem diretora mulher. Não existe. Então, essa pesquisa não está aqui, mas nós sabemos disso. Um dia seria legal fazer realmente a tabela levando em conta o dinheiro. Porque o dinheiro, o orçamento é, na verdade, o poder. Sim. Então, vamos só dar uma fechada nesses números aqui. A gente está olhando aqui a direção, só para a gente pensar um pouco no masculino e feminino aqui. 78% e 20% as mulheres. Mas pensando nisso que a Ana falou, nos orçamentos. É, que é uma outra pesquisa. É pesquisa no mercado mesmo. Essa pesquisa a gente vai chegar. A Débora falou que está chegando. O roteiro. As mulheres estão lá no 19%. Produção executiva. Aqui, chama bastante atenção. O feminino está em 46%. Chama muita atenção. É, 34% o masculino e o junto 20%. Aqui, só para dar um panorama. Na TV, a direção de fotografia em documentário, em ficção, em reality show, variedades, vídeo musical, comparado com a direção de arte. Então, é isso ali. A gente lá na ficção está 9 e as meninas estão 46. Então, esses dados, eu acho que é para mostrar quem somos nas obras no Brasil. Nós somos 51% da população brasileira. E só para fechar aqui essa mostragem da Ancine, que eu acho importante, 51% é preta e parda. Então, é só para a gente entender. Que daí a gente entra em um outro lugar aqui. Mas é para a gente entender um pouco quem somos também no nosso país. Tinha que dar um microfone aqui para a Verinha, que me disseram que tem que gravar. Aqui, ó. Diretora de arte. Aqui, diretora de arte, Vera Hamburger. Só para... Boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer ver elas aqui. É um prazer ver elas aqui. É um prazer ver elas aqui. Acho que está abaixo. Agora aí. Só queria fazer uma pequena observação, que do ponto de vista da história, eu pude fazer uma pesquisa em 2004 com a Bolsa Vita e eu pude reparar que até 1950 a gente não tem nenhum nome de mulher na cenografia. No figurino é um dado que nós não temos. Mas na cenografia, em 1950, aparece a primeira mulher, Teresa Nicolau, que fez alguns filmes infantis como cenógrafa. E a gente só vai ter mulheres na cenografia a partir de 1960, Vina Bobardi. E depois, com a pornochanchada, aí sim, vem um monte de mulheres. E a partir daí... Como atrizes? Como atrizes? Não, não. Não. Como cenógrafas que poderiam ser chamadas também decoradoras, porque teve uma confusão nessa época entre cenografia e decoração. Mas a partir dos anos 1980 é que realmente a gente começa a ter mulheres cenógrafas de carreira, como a Eurica, e aí vem uma pancada. Quer dizer, essa história, esse número que está na tela é muito recente. É muito recente. Graças a Deus as fotógrafas estão começando a subir também. Somos recentes. É. Eu acho... Eu queria acrescentar... A gente não vai mostrar uns dados, mostrar aqui gráficos, mas se a gente levar isso para o mercado americano, por exemplo, que eu acho que a gente está sempre olhando, é sempre uma referência. Em 89 anos de Oscar, ou 88, nunca uma mulher foi indicada ao Oscar de melhor fotografia. Nunca. E, assim, eu posso fazer uma lista aqui, tenho uma lista aqui, posso falar de várias diretoras que fizeram grandes filmes, que dirigiram a fotografia de grandes filmes. E não é possível que nenhum desses filmes merecesse uma indicação, pelo menos. Mas aí eu queria falar uma pesquisa que eu mesma fiz no Google, e vocês podem refazer, porque eu já não tenho os números certos que eu já falei contigo. Eu acho que, de 1960 até hoje, o ano passado, 52 anos de Oscar, os filmes que ganharam o melhor filme, quantos foram protagonizados por homem e quantos foram protagonizados por mulher? Façam suas contas no Google. Façam. Mas é mais ou menos de 50, 5 são protagonizados por mulher e 45 são protagonizados por homem. E tem uns que dividem. Não, eu estou falando porque, vamos dizer, o mercado, de certa maneira, espelha a mente. E quando o mercado só se interessa por protagonista homem, é claro que isso tem um reflexo. Sim. Não, mas também em direção, como eu disse a ele, só ganhou... Sim, só ganhou... A Catherine Billy ganhou. A Catherine Billy ganhou. Só. E que sofre bastante com o machismo lá também. E Cannes, que é um festival que o ano passado eu cobri e eu bati muito nessa tecla, uma mulher só ganhou a Palma até hoje, que foi a Jane Campion, por O Piano, e dividiu com Adeus Minha Concubina. Nunca uma mulher ganhou sozinha a Palma. E eu, assim, isso é uma predileção minha. O filme que eu gostei mais do ano passado, que eu daria a minha, a Palma, era o Tony Erdemann, da Marenhada. E, para mim, não fez a menor diferença ser uma diretora ou não. Eu apenas amei o filme. Acho um filme genial. Assim, na questão... Não era, ai, dá para a mulher. Porque eu realmente gostava mais, gosto mais desse filme de toda a seleção do ano passado. E ele acabou concorrendo ao Oscar. E ele concorreu ao Oscar. Ia ganhar, e daí o Trump proibiu os árabes de entrar nos Estados Unidos e o Fahad ganhar. É. Mas, assim, era só uma questão assim. Porque aí eu fui me perguntar, falei, nossa, esse filme é dirigido pela Marenhada. Que interessante. Deixa eu levantar aqui para comparar. Não tinha. Aí é que eu falei, nossa, foi só a Jane Campion. Não tinha parado para pensar. Claro que não é uma questão de cota. Ai, tem que ter. Vamos dar. Mas, realmente, era o filme que, particularmente, eu mais gostava. E eu conversei com muitos colegas internacionais de vários países. E eles também concordaram. Muitos concordaram. Pelas críticas. Tanto que esse filme está nas listas da Caillé, do Anno, da Scream, da Variety. Enfim, como nas listas dos melhores. E que pena, né? Porque, para mim, poderia ter sido uma questão histórica. Por mais que eu ame o Ken Loach e adoro o cinema dele. Mas não aconteceu. Aí tem só uma coisa que eu acho interessante. A Associação Americana dos Diretores de Fotografia, a ASC. Em 2015, as mulheres eram 4% do total de associados. Isso nos Estados Unidos, em Hollywood. No mercado que tem gente do mundo inteiro também. 2015. E são os dados. 2016, na verdade. Não 2015. E ela foi fundada em 1919. Em 1980, a primeira mulher entrou. Olha quanto tempo levou para uma mulher entrar. E depois levou 15 anos para a segunda entrar. E dos 800 membros, 20 foram mulheres. E, atualmente, dos 360 ativos, membros ativos, 14 são mulheres. E nenhuma mulher nunca ocupou um cargo lá dentro, de diretoria e tal. Não, isso sim. E para ser... Não de chefe. Do Oscar? Não, do Oscar. Não, do Oscar. Eu só vou aproveitar aqui. Pode jogar na tela aqui. A gente vai mostrar aqui uma pesquisa maravilhosa que foi apresentada no Bafi, Ciciano em Buenos Aires. Eu acho que a gente tem uma diretora de fotografia argentina aqui presente. Vitória? Prazer. Então... Bem-vinda. Bem-vinda lá. Então, eu aproveitei, Vitória, dentro do PowerPoint de vocês. Eu dei uma editada. A Associação Argentina, as mulheres fizeram um segundo encontro, né? Esse ano, em Buenos Aires, no Bafi, com seis mulheres. E elas apresentaram um PowerPoint poderoso. E, aqui, eu vou mostrar resumidamente a gente um pouquinho no mundo. American Society Cinematography, são 360 membros, onde 346 são homens e 14 mulheres. Eu faço parte de um grupo nos Estados Unidos chamado ICFC, Internet Cinematography Female, que a gente... o título do nosso grupo chama We Are 2%. É nosso grupo. Vai mudando cada ano. É. Não, a gente não muda porque a sensação é 2% mesmo. Só vou continuar aqui com os exemplos, porque eu acho importante a gente olhar o mundo. E a França, os membros da Associação Francesa, 125, 14. Aqui, a da Espanha não é a Associação, mas é uma porcentagem das diretores de fotografias das películas de 2015. 91 contra 9. E aí tem aqui uma pesquisa que elas apresentaram, que eu selecionei aqui da Grã-Bretanha, só para a gente ver as mulheres aqui na faixa etária, né? E aí essa questão da vida do homem, da vida da mulher, aqui nas idades dos 30, 40, 40, 50, 50, 60. E aí aqui tem uma coisa interessante, que me chama muita atenção nessa planilha, que as minorias ali na Grã-Bretanha são as compositoras e as cinematographers. Então, as compositoras ainda são mais minorias que a gente lá. Aqui a gente nem tem essa pesquisa ainda, né? Porque a Ancine está começando a ter uma organização bem digital, que vai pesquisar isso a partir de 2017, vai pesquisar pelos filmes que estrearem. A Débora comentou com a gente. E ali a gente pode ver ali embaixo, entre 2009 e 2013, mulheres trabalhando no mercado lá, 73 contra 26,2. E aqui, de novo, a gente me chama atenção lá na área da pós-produção sonora, as compositoras ali, 1%, sound designers e supervise sound editors, 5%, que nem as cinematographers. Mas a direção, 7%, realmente também me chama muita atenção na Grã-Bretanha. E aí eles têm essa... Só que isso aqui é 2014, tá? Essa pesquisa aqui deles. E aí, só para a gente andar, para a gente poder abrir aqui, aqui eles fazem uma comparação dessa indústria da inequalidade. E aí está lá os cinematographers, 2%, 98. Isso dos 250 filmes que foram exibidos em 2012. Mas não só filmes, TV e cinema na Inglaterra. Então, eu acho que é um quadro que chama bastante atenção, que eu trouxe para a gente dar uma pensada aí entre o mundo e o Brasil. E aí só para fechar, aqui tem as associações na Argentina, no México, na Venezuela, no Uruguai, no Peru. Não são porcentagens, isso é quantidade. Cantidade de membros por... Cantidade de membros por... Cantidade de membros homens por... Cantidade de membros mulheres. Não são porcentagens. Para que veam que os números mínimos... São números, não porcentagens. O que é muito mais triste, me parece. São 57 membros, então, na Argentina para 10 mulheres. De as quais também, isso é... Tinha um tranfondo em algum ponto... Tampouco é real, porque dentro dessas 11 mulheres da ADF está... Está a fotografia que... Agora está dirigindo, ou seja, tampouco é real esse número. São menos, incluso. São menos, né? Sim, mas... Viste que são representativos... Estos números são muito representativos de outras partes do mundo, não? Somos o mesmo porcentagem que se repite em todos os lados. Não é que um país este melhor que o outro. O que sí, há diferencias muito mais sustanciosas. Tem que ver, por exemplo, com a remuneración. Se há igualdade ou não há igualdade. Algunos países lo há e outros não. E nesse sentido, me parece que... Acá na América Latina estamos em ventaja. Não em desventaja. Por menos, uma favor temos. Muito obrigada. Vale. Microfone. Microfone. Eu acho que pode subir a luz. São sócios ou são os que têm a sigla, a demonstração? Aqui da BC não é quem tem a sigla. Porque a sigla são três mulheres que têm a sigla. Eu, a Maritza e a Catinha. Mas sócios são quase 300, né? É, mas aqui são membros... Eu não sei de que ano está aqui. Acho que são membros como diretores de fotografia na BC. Tá certo, tá certo. Porque, se não me engano, são 177. Diretores de fotografia. Diretores de fotografia. Diretores de fotografia. Diretores de fotografia. E aí são 170 homens. Associados, né? Isso, associados. Não que assinam o ABC. Todos associados. Obrigado. Porque aqui na BC as mulheres são diretores de fotografia, mas só três assinam a sigla. Por quê? Eu também não entendo muito. A sigla é cedida a algumas pessoas anualmente. Então, na verdade, a ABC, estou falando pela ABC aqui, ela analisa o currículo dos seus sócios e, anualmente, ela cede a sigla a alguns. Inclusive, amanhã, algumas pessoas vão receber a sigla. Não, é um caso... É um caso... Não, não é um caso de... Ele é... Na verdade, aí que tá. É uma associação e você ter a sigla ou não vai depender da sua carreira cinematográfica. Né? Acho que é isso. Eu não tenho a sigla. Eu não tenho a sigla, por exemplo. E as mulheres? Por que não têm a sigla? Eu também não tenho a sigla. Eu sou homem. Mas a quantidade é muito pequena. Bom, tudo bem, podemos... Não, mas eu acho que foi respondido, né? Tem que ver quem dá a sigla. Não sei se o Carlão quer responder. Quantas mulheres estão dando a sigla. Não é só quem recebe a sigla. Obrigado, Carlão. Pronto. Bom, gente, primeiro deixa eu explicar uma coisa. A sigla, por mais que possa parecer que não... Não tem nada a ver com o fato de ser homem, mulher, diretor de fotografia. A sigla da ABC é dada... Mentira. É dada... Elô, Elô, você tem a sigla? Eu tenho a sigla. Você tem a sigla. Você é mulher, né? Oi? Você é mulher? Sim. Só eu, a Maritza e a Catinha temos a sigla. Então, e quantas mulheres têm ali como diretor de fotografia? 11. Alguma vez a ABC barrou a entrada de mulher na ABC? Não, não. Inclusive, estamos aqui... Então, é assim. O que acontece, na verdade, é o seguinte. A sigla é da... Antigamente, logo que abriu a ABC, a sigla era dada de uma forma mais informal. As pessoas entravam na ABC de algum tempo e recebiam a sigla. Depois de um certo tempo, foi formada uma coisa chamada comissão de ética. O que é comissão de ética? São pessoas que já foram presidentes da ABC que se reúnem uma vez por ano para resolver quem vai receber a sigla. Existem algumas normas. Tem que ser sócio efetivo. O que é sócio efetivo? Ter mais de 15 anos de profissão. Não precisa ser 15 anos como associado. 15 anos de profissão. Pode começar como assistente de câmera e ter dois anos de fotógrafo. Mas tem que ter mais de 15 anos. E que tem que ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, essa comissão se reúne uma vez por ano, que é nessa época, e decide e pega todos os sócios efetivos. Todos. Olha e fala. Hoje, esse ano, vamos dar para cá, para cá e para cá. Todas as sócias efetivas que nós tínhamos até o ano passado, se não me engano, porque tem... Fotógrafos tem três. A gente tem a Regina Dias, a gente tem a Miriam Bidema, a gente tem a Tide Borges. São todas mulheres que são sócias efetivas. Então, sinceramente, eu faço parte dessa comissão. Eu faço parte dessa comissão. A gente pega todos os nomes que sejam sócios efetivos e escolhe, normalmente, um de cada área. Porque... E geralmente são quantos que vocês escolhem por ano? Não, não tem. O ano passado foram dois. Já teve ano que foram quatro. Já teve ano que foi um. Porque depende do sócio ser efetivo ou não, e aí vai e coloca. Não tem... A discussão não é... A ideia, na verdade, só um pouquinho, Juliana. Mas podia dar uma ideia para cada homem e uma mulher. Mas se a mulher não for efetiva, meu amor, você tem que ter sócios efetivos. Isso é uma norma que foi criada lá atrás. É bom, aliás, eu acho que esse negócio disso... Sócio efetivo tem que ter 15 anos de profissão. Desculpa, para ser sócio efetivo, precisa ter 15 anos de profissão? Isso, a pessoa... Aceita estrangeiras? Se estiver trabalhando no Brasil, com certeza. Você será muito bem-vindo. Inclusive, já pensamos no seu nome várias vezes. Agora, depende das pessoas se inscreverem. Mas não sigam pensando. Eu estou... Sim, mas a gente... Imagina bem. Mas a BC não convida. Me desculpe, mas a BC não convida. As pessoas que querem... Eu gostaria que... Eu já estou... Eu sou sócio fundador da BC, desde 2000. Eu nunca, nunca, teve uma pessoa que quisesse entrar na BC que tivesse sido barrada. Eu não conheço. Nenhuma. Nenhuma. Ninguém conhece. O seu Afonso Beato, que está aqui, que foi quem, na verdade, fez essa... Pensou a BC assim. Porque se você pensar sobre a ASC, BSC, todas elas são muito fechadas. A gente fez uma coisa exatamente ao contrário. Todo mundo pode entrar. Poucas pessoas podem receber a sigla. A ASC, não. Você entra e recebe. A gente fez ao contrário. O que a gente fez? A gente trouxe todo mundo para dentro e o aval é dado de tempos em tempos. Agora, tem... Nós temos... Se não me engano, não sei se tem operador de câmera, eu acho que não, mas tem colorista... Tem um consistente de câmera que tem... Tem professor que recebe a sigla BC. Nós temos um professor que tem a sigla BC. Eu não sabia que tinha que ser cadastrado antes. Desculpa. Não tem problema. Só para eu falar assim. Eu sou membro da BC desde 2000. Puxa, Bárbara, não vou mais trabalhar com você. Desde que a BC fundou. Eu sou membro da BC. Não tem a sigla da BC. Coitada, gente! Isso é um passo a ser dado. Mas é só para dizer assim. Eu sou membro da BC desde 2000. E eu faço questão todos os anos que eu tenho trabalho, ou curta-metragem, ou publicidade, quando eu fizer publicidade, ou longa-metragem ou documentário, eu sempre escrevo os trabalhos para você divulgar os seus trabalhos, inclusive. Então, eu estou vendo aqui que tem muitas mulheres aqui. E eu acho que, assim, fazer parte da BC é se inscrever na BC e escrever os seus trabalhos na BC. Porque o que eu notei esse ano é que tinha muito poucos trabalhos, e eu acho que chamou muita atenção minha, muitos poucos trabalhos de mulheres inscritas no prêmio e somos finalistas. A Júlia, que está aqui, é finalista de publicidade, a Janice Dávila é finalista de documentário e eu sou finalista de série de TV. Mas sempre são finalistas, nunca ganham prêmio. Não, não, eu queria só... Não, mulheres já ganham... Não, mas... Aí, não, Bárbara, então assim... Essa discussão precisa, mas essa discussão... Aí fica complicado, eu penso que quem vota na BC são os sócios, tudo bem, ah, mas tem mais sócio homem. Sim, então faça o seguinte, coloquem muitas mulheres na BC, nós vamos achar ótimo e pronto. Não, eu, na verdade, estou aproveitando aqui esse momento com o Carlão e convidando as pessoas que não são membros da BC serem membros da BC, porque é isso. Não, desculpa, eu só vim socorrer porque eu estava vendo que a coisa estava... É isso, Carlão, o que eu queria perguntar é se tem alguém que não seja diretor ou diretor de fotografia ou técnico de som. Eu não conheço nenhum assistente de câmera que tenha a sigla da BC, por exemplo. Existe algum limitador para isso? Porque, assim, eu sou da BC há muitos anos e estou no cinema há 18 anos e eu preciso para eu poder ser... Não, não existe nenhum limitador. Só tem mais. Então, beleza, ótimo. Então, eu só queria entender porque, assim, para eu conseguir mudar a minha função, que eu acho que é uma regra que tem que ser cumprida, só para entender, eu preciso ter reconhecido por outras pessoas que são membros efetivos ou remidos, ou sei lá o que, para eu poder conseguir mudar a minha função de assistente de câmera para diretora de fotografia. E eu já faço isso há muitos anos... É só você pedir. Não existe... Olha, eu estou falando, olha, nunca em momento... Se você pedir ou não foi, o algum erro é nosso. Nunca, em momento nenhum, nós barramos a subida de alguém de assistente de câmera. Aliás, muito pelo contrário. Aqui tem um exemplo que é o Samori, que eu briguei com o Samori. Você não pode estar aparecendo como assistente de câmera. E ele estava aparecendo como assistente de câmera. Eu falei para ele, você hoje é um fotógrafo. Depende. Desculpa. Só... Depende... Bateria. Bateria. Alô. 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 Depende muito das pessoas pedirem para fazer. Se você pedir... É uma questão de regras. É uma questão de regras. Mas agora todas... Eu não conheço nenhum assistente de câmera que conhece. Tem... Só um segundo. Vamos só continuar aqui com a mesa, porque eu acho que tem aqui um pedido aqui dessa... Vamos só continuar aqui com a mesa, por favor, gente. Eu só queria colocar aqui, Carlão, já aproveitando que você está aqui, só continuar, porque eu... Teve uma conversa muito interessante com a Débora Ivanov e a Nancine, que a gente falava... Paridade nos editais. Paridade nos editais é na comissão dos editais ter três mulheres e três homens. A minha pergunta é... Temos mulheres nessa comissão da BC para definir que sigla vai ter, que sigla não vai ter? Isso é uma sugestão para a BC? Porque isso está sendo discutido, inclusive, em todas as categorias da Ancine, nos editais da Ancine, que tem a paridade feminina e masculina nos editais para decidir quem vai dirigir, quem vai roteirizar, quem vai isso, quem vai aquilo. É louco, é louco. Mas deixa eu só responder. Mas isso é uma questão que está em joga. Regra, mas veja bem, a gente está falando de uma associação que foi formada em 2000 e tem uma norma. A norma da BC que foi criada foi que a comissão de ética é formada por ex-presidentes. Nada proíbe que amanhã você seja presidente da BC e você vai estar na comissão de ética. Entendeu? Então, assim, olha, a BC, inclusive, não sei se as pessoas sabem, eu acho que não sabem, a gente tem eleição em outubro... Alô, alô, alô. Qualquer sócio, qualquer sócio, qualquer sócio, qualquer um que seja ativo, efetivo, que são sócios que têm maior tempo dentro da associação, podem formar uma chapa. Você, por exemplo, Elô, pode formar uma chapa inteira feminina. Não, não precisa ser inteira feminina. Não, não. Ou não, não é isso, Elô. Eu sei que não, pelo amor de Deus, eu sei que não é essa discussão. Mas isso está aberto. A discussão é paridade. Então, mas a paridade dentro de uma norma já existente, podemos até mudar. Então, nós temos que mudar a norma. É uma sugestão. Então, vamos propor a mudança da norma. Sim. Então, assim, a comissão de ética será formada não por pessoa... A coisa da comissão de ética, para você dar a sigla, a gente quer ter pessoas que também tenham a sigla. Pode ser, pegar pessoas que tenham a sigla, independente de serem ex-presidentes ou não. Isso foi uma norma colocada, porque quando você, para poder fazer, mudar a associação e renovar a associação, se você tira a pessoa que já foi presidente e só simplesmente encosta, não é tão bom. Então, a gente criou um conselho, que chama-se comissão de ética, que são com esses presidentes. Simplesmente isso. Agora, está aberto. A discussão é só colocar. Não, eu entendo completamente. Eu acho que isso é pauta. Por favor, meninas, sim, é isso. Bem-vindas à BC, entendeu? Para a gente ter mais números e mais membros e podermos estar juntas na BC. Porque, realmente, somos muito poucas na BC, votando e atuando. A gente vai dar continuidade aqui com a Lu Bazejo. A Lu Bazejo vai mostrar como aconteceu a criação desse coletivo em 2016. Oi, boa noite. Eu sou a Luciana, sou assistente de câmera e uma das idealizadoras do DAB. Eu acho que tem várias aqui, né? Levantem a mão. Aê! Bom, eu escrevi algumas coisas. Eu não sou muito experiente em falar para tanta gente, então espero que vocês me perdoem. O que eu acho que tenho a contribuir com essa mesa hoje é falar da minha experiência como assistente de câmera. Nesse mercado eu trabalho há 10 anos como assistente de câmera. e também do que a gente pode fazer para mudar essa situação atual. Acho que antes de falar de... Antes não, mas a gente tem que falar também da sigla da BC e tal. Mas é que o dado que mais me choca não é nem que de 11,3 tem a sigla, mas é que de 177 só tem 11, sabe? Esse que é o pior dado, assim, que a gente ainda é muito pouco representada na BC e não só na BC, né? Porque isso é só um reflexo do que é a realidade em todos os filmes que são feitos, assim. Lu, sabe quantas mulheres tem na União de Diretores de Fotografia em São Paulo? De 43 associados, 42 são homens e uma é uma mulher. É, esses dados estão chocando. É, Lu. Mas isso é incrível. Eu perguntei para eles, mandei um e-mail no contato deles, porque achei muito bizarro esse número e não recebi resposta. Vem cá, por que não se faz uma associação só de diretores de fotografia e assistentes de câmera? É, porque já tem. Mulheres, só mulheres. Nós estamos apresentando aqui a nossa proposta. Eu faço parte de uma associação nos Estados Unidos chamada Cinematógrafos XXX, onde nós somos 50 mulheres, enfim, que estão no mercado. Eu fui convidada porque fiquei seis anos fazendo documentários nos Estados Unidos, eu tive o work permit, esse privilégio, e então fui convidada a fazer parte do Cinematógrafo XXX, que inspirou a Lu e a gente, de algum jeito. É, o DAFB começou em junho de 2016, com uma postagem no Facebook da produtora Dois Filmes, que apresentava no site quais eram os fotógrafos proeminentes da nova geração. E, obviamente, eram todos homens. Enfim, a O2 foi muito questionada no Facebook por muitas de nós. E o que mais deixa triste, além da lista, é a resposta que era, abre aspas, são poucas as jovens mulheres atuantes nessa área. Quando isso aconteceu, a gente começou a conversar e se deu conta que a mudança nunca vai acontecer através dos outros, através do mercado ou, enfim, ela vai acontecer através da gente. A gente tinha que fazer alguma coisa, já estava, enfim, mais do que na hora. Porque o grande problema é que é justamente esse tipo de atitude, de você dizer que não existem mulheres, o que é mentira, existem, tanto que o DAFB está aí para provar. É justamente por esse preconceito que a gente experimenta por ser do sexo feminino que a gente continua sendo uma porcentagem inferior nos dados. Porque, sim, existem mulheres do diretor de fotografia no mercado. Então, a pergunta maior é por que o mercado continua a negar isso. Por exemplo, no Prêmio ABC, que a maioria vassaladora dos concorrentes são do sexo masculino, porque as mulheres, realmente, além de tudo, são poucas inscritas. A inscrição das mulheres ainda é pouco. A gente viu pelos dados, por exemplo, das concorrentes, de quem se inscreveu primeiro, que nas estudantes ainda esse número é maior. No mercado profissional, esse número cai drasticamente. Então, alguma coisa acontece entre a faculdade, a saída da faculdade e o mercado. Posso falar só uma coisinha? Eu fiz muito debate ano passado com grupos feministas de segundo grau. E aí, algumas vezes, me perguntavam o que é machismo, e eu acho que cheguei numa metáfora que tem a ver com isso que você está falando, que eu acho interessante. Eu falava para elas, vocês, no colegial, ainda não sabem o que é machismo. Porque se você fizer uma prova de matemática e acertar nove questões e o seu colega homem acertar cinco, você vai tirar nove, ele vai tirar cinco. Mas, no mercado de trabalho, você acerta nove questões e tira cinco. E o seu colega que acertou cinco questões tira nove. Algo acontece. Exatamente. Mas eu só queria fazer uma observação. Depois eu vou falar mais na questão das mulheres que escrevem e veem o cinema. Mas a Ana falou uma coisa no ano passado, em algum dos debates, e ficou muito em mim. E eu sempre reverberto, mesmo quando a Ana não está, que é a questão de nos sentiremos protagonistas. Quando ela diz, quando a Ilô diz que as inscrições ainda são poucas, eu acho que isso tem muito a ver com isso, que é assim, as mulheres, nós podemos entrar na ABC, podemos se inscrever, mas é como se não atendesse ao chamado. Como que tem um chamado, mas você não atende. Não, não, eu não vou me inscrever. Não, eu não vou pôr meu filme lá para o... Não, acho que eu não... Que, às vezes, é uma questão mais profunda até da gente discutir. Eu só fiz uma volta, não quero mais te atrapalhar, mas talvez a gente devia se pensar nisso, assim, como em todas as áreas. Eu acho que é natural da cultura e da educação masculina e feminina, tal como é hoje, de que o homem seja treinado para estar no palco, sob a luz, e a mulher seja treinada para estar sempre no camarim, na sombra. E isso mesmo quando a gente quer mudar, não é tão fácil quanto parece. É um processo. Não é fácil para muitas de nós aqui estarmos aqui. Mas também chegou um momento, que eu acho também que tem a ver com o que a Vera falou, até os anos 60, quantas mulheres trabalhavam? Quantas mulheres estariam nesses gráficos? 0.0.0. Então, houve um movimento feminista nos anos 60, que a gente nunca deve esquecer, que é o nosso parente próximo, e as mulheres começaram a trabalhar. Mas, na verdade, como assistentes, secretárias, em papéis secundários. 50 anos depois, nós estamos chegando em cargos de poder. E nós somos ainda a minoria, porque só faz, digamos, 50 anos que entramos nesse jogo. Tem isso. E chegar no poder ou chegar na luz ainda é difícil, pelo menos para a minha geração. Não é natural. É, não. Eu só quero dar um depoimento aqui, que eu comecei no cinema... Não digo fazer o trabalho, mas se expor. Isso que a Ana está falando é muito importante. Eu quero dar um depoimento pessoal. Eu comecei a fazer cinema em São Paulo, em 1990, e tinha duas assistentes de câmeras. Eu conhecia duas assistentes de câmeras, porque eu fui assistente das duas e agradeço muito as duas, que é a Isabela Fernandes e a Cátia Coelho. Depois, a Maritza. E nós éramos as quatro únicas mulheres no início dos anos 1990. Então, hoje, eu não sei quantos assistentes de câmeras existem. Mas, então, é um processo. E esse processo, a gente tem que ter coragem de se mostrar nesse processo. E isso, para mim, sempre foi muito importante. Como, confessando aqui para vocês, isso, para mim, foi sempre muito importante. Se eu faço cinema, eu quero me expressar. Então, o meu trabalho tem que ser visto. E, quando a ABC foi fundada, eu estava num momento em que o cinema... Não tinha Ancine. A Ancine estava sendo fundada. A Ancine tem 15 anos. Na verdade, a ABC foi fundada há 18 anos. Então, assim, era um momento em que eu fazia muita publicidade. E, naquele momento, para mim era um privilégio, porque eu tinha contato com os melhores equipamentos. Eu fui assistente, acho que, de vários fotógrafos que estão presentes aqui. Eu quero aproveitar e agradecer a Zé Bob. Obrigada. Jack Chuich. Obrigada. Carlão, que está aí também. Eu fui assistente. Eu fui assistente do Adran Tejido. Obrigada. Eu fui assistente do Lúcio Codato, do Lito Mendes da Rocha, que foi o meu mentor, na verdade. O Lito foi meu padrinho. Então, assim... E a Catinha foi, na verdade, também uma... E a Isabela foram... A Isabela Fernandes foi minha musa inspiradora, sem dúvida nenhuma. Então, só para esquentar um pouco a temperatura aqui de dentro mesmo, que está quente para mim, deixar mais quente é isso. Acho que a gente tem que mostrar o que a gente faz. E a ABC é um lugar a mostrar o que a gente faz. Elô. Elô. Oi. Ô, Batidi. Posso falar uma coisinha? Por favor. Eu acho que esse ponto que vocês estão tocando agora é muito interessante porque... Bom, você me conhece também, participo da ABC desde a sua fundação também, sou uma das sócias fundadoras. Tenho a sigla. Parabéns. Participo da diretoria desde a fundação da associação. E eu acho, assim, que eu sinto que é um espaço que está aberto às mulheres. Mas eu acho que cabe a nós exatamente ocupar esse espaço. Você também acha. Eu quero ecoar o que você falou. Eu acho que as mulheres são muito bem-vindas e têm que se associar, entendeu? Para a gente aumentar esses números. Eu acho que a gente tem que agir. desataca. Eu acho que a gente tem que tomar a atitude de se associar e de inscrever os trabalhos, como você falou. Porque não adianta falar que tem poucas mulheres inscritas. Mas, espera aí, você inscreveu? Tem que se mostrar, gente. Eu não aguento mais estar sozinha. Esse lugar ninguém vai dar. Não aguento mais. Esse lugar ninguém vai dar. A gente tem que buscar. É isso em todas as áreas da vida. Exatamente. Claro. Então, assim... Eu acho que o interessante de estar aqui agora é ver que existe um handicap, que todo mundo está concordando, e a gente está conseguindo, entre nós, entender, também debater com alguns homens e começar a se colocar de uma outra forma. É parte do processo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais o proativo. A gente tem que buscar... Mais masculina, você quer dizer? Não. Sim, mas é, né? Os seres são masculinos e femininos. É, mas... A gente foi uma overdose de feminino e pouca substância masculina. E os homens são uma overdose de masculino e pouca substância feminina. Há um desequilíbrio. Eu acho que, assim, nas equipes que a gente vê, que as equipes agora estão mais mistas, eu tenho certeza, assim, eu sempre ouço os homens falando, que bom que tem mais mulheres na equipe, porque as equipes ficam... Enfim, misturar é a melhor coisa, na verdade. Mas, assim, eu acho que, assim, gente, não adianta falar, temos número isso, números poucos de inscritos, vamos entrar, vamos nos inscrever, vamos mostrar os trabalhos e vamos participar. Eu sempre me senti, e acho que todos têm que se sentir, que a BC está aberta. Inclusive, essa mesa na semana BC é uma prova disso. E eu acho que a gente tem que engrossar para o lado de cá. Vocês têm que vir, vamos todas virem para a BC. Eu acho que vai fortalecer a associação e vai ser um local de mostrar a nossa força criativa também. Tid, obrigada. Obrigada, Tid. Elô, só um segundinho. Eu não sou da BC porque sou dívida de cena. Não sou aceito, mas eu adoro. Eu acho fantástico. Mas nós os conhecemos há muitos anos. Fora isso. E eu só queria lembrar uma coisinha. A gente está fazendo um corte. Na verdade, a gente está fazendo uma olhada para os números, etc. Só que a gente não pode esquecer que é a cultura do negócio. Eu, para começar a dirigir o primeiro comercial, eu sofri muito, porque o mercado não me dava. E a segunda questão era quem é o fotógrafo. Eu não tinha cacife para bancar um fotógrafo. Eu não podia falar assim, uma vez eu fiz uma parceria com o Carlão, eu chamei o Carlão para uma conversa e falei assim, o Carlão, nós estamos com o mesmo tesão pela profissão. Porque eu tinha medo de cair na mão de fotógrafos mais veteranos que pudessem me enganar na hora de filmar. Isso aconteceu com o Jaime Monjardim quando ele chamou o Ricardo de la Rosa para fazer o UOL. E foi assim que ele escolheu. Só para vocês terem uma ideia dos ingredientes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você vê a vida de cada diretor de fotografia, quantos anos ele foi assistente, segundo assistente, primeiro assistente. Então, a gente está fazendo esse corte, mas a cultura do negócio é naturalmente complicada. É legal a batalha de vocês, acho excelente, e eu não gostaria de polarizar, mas ela tem uma cultura. Você conseguiu. Eu dei aula por um período, e eu falava para os meus alunos, vocês serão aquilo que vocês quiserem ser nessa profissão. Precisa de muito empenho e uma oportunidade. Mas eu acho importante os números, porque os números mostram quem somos no mundo. Não, não, perfeito. Eles fazem parte. Eu não estou condenando, é só para lembrar que é uma dificuldade natural. Eu acho que essa frase é ótima e verdadeira, mas a mulher vai ter que ter o dobro do empenho. É, isso é um fato. Concorda, não estou discordando. Isso é um fato. Eu não lembrei. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu pessoalmente desconfio, não sei, porque eu não posso afirmar, que provavelmente eu trabalhei muito mais que os meninos da minha geração, para chegar onde eu cheguei. Eu tenho essa sensação. Estou confessando aqui, porque, na verdade, para mim fazer mesa é abrir o coração. Estou confessando isso aqui. Eu acho exemplar. Eu tenho essa sensação. Essa possibilidade é exemplar. Eu tenho essa sensação. Ela não soa como sindicalista. Não, não, mas não é isso. O Jacques só queria fazer o que ele não quer falar, mas ele só queria lembrar o seguinte, que é outro assunto, escrever os filmes não precisam ser filiados do ABC. Qualquer pessoa pode escrever qualquer filme para a premiação. Sim, sim, não precisa ser filiado. É só um lembrete dele. Não precisa ser filiado. Obrigado e continua. Boa sorte. Vamos lá, Lu. Desculpa, eu queria fazer só um comentário no que você falou agora. Eu discordo um pouco. Desculpa. Eu acho que não é a mesma coisa, porque eu cansei de ver mulheres que foram assistentes de câmara por 10, 15, 20 anos, e elas não conseguem fazer a transição com sucesso. Como a gente estava falando antes, as mulheres ainda não fotografam filmes de grande orçamento, são poucas as mulheres em publicidade, a gente ainda não está lá, entendeu? E não é falta de esforço, não é falta de trabalho, pelo contrário, a gente trabalha muito. Eu sou assistente de câmara por 10 anos e conheço muitas mulheres que foram assistentes de câmara por muitos anos. O lance é que não rola, não acontece, são pouquíssimos que conseguem, não é por falta de esforço, não é por falta de trabalho, não é por falta de nada disso. Pode falar, Alice. Eu acho que tem a ver também com a questão das produtoras executivas, talvez serem muitas, e elas também são parte de quem chama equipe. Então, eu fico com essa questão. Por que um assistente de câmara não fotografa? Talvez porque o diretor não convide, ou diretora não convide, ou produtora executiva. Então, não sei, eu tenho essa dúvida. E um último comentário é que na lista da O2 tinham vários assistentes meus. Então, só para... Alice é fotógrafa, apresentar aqui a Alice, que não se apresentou. É diretor de fotografia. Vamos só... Quantas diretoras de fotografia tem na sala? Levanta a mão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove, dez, onze. Somos onze. Quantas diretoras de arte? Quantas de arte? Departamento de arte. Departamento de arte, então. Vieram mais os fotógrafos. Hoje, né, Verinha? E quantas querem ser diretoras de fotografia? Quem quer ser diretora de fotografia? É isso. Então, vamos lá. Ótimo. Só um segundo. Paciência, meninas. O Alfonso... Vamos chegar. Quer falar? Olha... Parabéns. Eu acho que essa mesa aí... Está ligada? Talvez aqui o Alfonso. Alô, alô. Olha só, eu queria cumprimentar essa mesa. E, principalmente, quem organizou as estatísticas. Claro, você faz uma estatística, existe um fenômeno aí que tem que ser respeitado e tem que ser trabalhado. Alguns comentários. Só ao contrário. Eu acho que a Alícia, que é a colega diretora de fotografia, respondeu uma coisa. Quem é que escolhe o diretor de fotografia? Sim. Não é isso? Não é a ABC. Não são os colegas que discutem. Entende? Outra coisa. A ABC, como o Carlão colocou, ela sempre foi desenhada totalmente aberta. As pessoas são bem-vindas. Não é? Não é? Então... A outra colocação é o seguinte. A SC tem 100 anos. Sim. A ABC tem 18 anos. 18 anos. Por favor, não coloquem... Vamos criar uma associação de fotografia de mulheres. Nos tomou, como cinematógrafos, nos tomou tantos anos para formar essa associação. Por favor, não vamos nos dividir. Vamos nos ajudar. Isso aqui está aberto. Não há sexismo na ABC. Entende? Não há. Não há, não. Não há, não. Desculpe, mas não há. Inclusive, vou colocar, não quero fazer comercial de mim mesmo, mas a Lu foi minha assistente. A Heloísa, todas as pessoas que a Heloísa cumprimentou e disse que foram importantes no trabalho dela, foram minhas assistentes. Então, não vejo nenhum colega que tenha nunca barrado. O problema, eu acho que a colocação é vocês têm que se inserir na ABC. Eu posso fazer uma pergunta? Espera aí, deixa eu terminar de falar. Só um segundo, só um segundo. Deixa eu terminar. Não, não, para ele. Só um segundinho, só um segundinho. Eu sou testemunha, assim, eu sou testemunha, porque eu sou, como a Tide disse, eu sou fundadora da ABC. Porque eles estão defendendo tanto a ABC, acho que o debate é das meninas. Vamos deixar as meninas falarem, só isso eu quero te dizer. Que vai ficar defendendo a ABC até que hora? Que debate de menina, cara. Essa mesa das meninas, o debate é aberto. Tem homem e mulher aqui. Eu gostaria de fazer um comentário. Mas é uma questão do homem branco brasileiro querer se defender, dos crãs brasileiros querer se defender. Deixa elas falarem, meu. Só um segundo, a Bárbara vai falar aqui. Só um segundinho. A Bárbara vai falar. Obrigada. A Bárbara vai falar. Obrigada. A Bárbara vai falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Beato. Pelo que eu soube, você, Afonso, você fez ontem na sua masterclass uma piada que foi bem ruim para a mulher. Por favor, me diga. Você falou que tinha medo de duas coisas na vida, de mulher e de subexpor uma imagem. É verdade, mas isso continua sendo verdade. Você acha que isso é uma piada? Não, eu acho que é uma piada. Você acha que as meninas se sentiram bem com esse comentário? Não, eu não sei. Não sei. Desculpe, mas eu acho que você... Pinto não é fotômetro, senhor Beato. Você não desculpe. Agora é isso. Você, eu acho que você não entendeu a piada. Não é verdade. Desculpe, você não entendeu a piada. Entende o medo que eu me referi. É um respeito até. Entendeu? Não é verdade isso, sinceramente. Não tenho porquê. Imagina que como estamos onde estamos, e a voz do Beato já foi tão... Não só na forma, mas no conteúdo. Eu vou tentar... Não quero defender ninguém, mas eu preciso fazer o contraponto, que quando alguém fala que tem medo de... É... Eu não vi, não posso... Mas eu imagino que ele está tendo... Todo o tom da brincadeira seria se expor numa parte... Como bem disse a Ana, a gente tem um feminino e masculino em todos os lugares. Agora, como fazer uma coisa sem violência, com colaboração? Eu acho que é isso que o Beato quer apontar. Eu acho muito importante, sim, ter uma associação, simplesmente para você poder identificar o inimigo. Mas o inimigo não precisa ser necessariamente violento. Entendeu? Eu acho que a ideia da colaboração... E você falar aqui uma piada de ser machista, pelo pouco que eu conheço, eu imagino que... Não é um pouco de se expor, justamente que ele... Eu acho que a Wilza ia falar, né? A Wilza está escrita aqui. Perdão, olha só. Então, eu vou fazer o seguinte... Continuando o teu comentário... Pera aí um momentinho. Pera aí um momentinho. Primeiro, se essa piada foi mal interpretada, perdão. Tudo bem. Então, eu reconheço. Tudo bem. Eu queria continuar só mais uma coisa. Qual é o critério de escolha? Entende? São a companheira, ou as pessoas aqui, as pessoas que se tornaram fotógrafas, inclusive com a... PC, a Catinha, não sei, o marido, se eu acho que tem. Tá. Uma pessoa escolhida em cinematografia pela qualidade da coisa que mostra. Entende? Então, se uma moça, um rapaz, entende, mostra numa competição uma imagem melhor do que um homem, ela vai ser escolhida. Se há um... Eu não acho que haja um processo de restrição por sexo. É basicamente... Mas existem muitas mulheres... Luísa Passos. Várias pessoas ganharam prêmios aqui. Foram reconhecidas. Estão melhorando. Eu nunca ganhei prêmio, Beto, aqui na BC. Mas vamos só seguir a mesa, porque a gente está com pouco tempo. Estou dizendo, mas qual é o critério? Eu preciso só... É assim... Na Associação Brasileira de Cinematografia, eu nunca recebi prêmio. Eu recebi prêmio no Sundance, Best Cinematógrafo no Sundance, em 2007. Eu ganhei excelência em cinematografia no Cinema I Honors, em Nova York. Eu ganhei vários prêmios de cinematografia, mas na BC eu nunca recebi. Mas eu não estou... A gente não... A nossa mesa não é sobre prêmio. A nossa mesa não é sobre a BC. A nossa mesa é sobre nós. Eu vou retomar aqui com a Lu. A Wilza quer falar? Eu só queria responder o comentário da senhora que está do lado do Alfonso. Rapidamente, gente. Não vale a pena. Não vale a pena. Rapidamente. Existe um tipo de violência. Não sei qual é a sua concepção de violência. Mas existe uma violência que é psicológica também. Com certeza. Então, quando você faz uma piada desse tipo numa sala e todo mundo ri, isso se chama de bullying, basicamente. Todos sofrimos bullying na infância. Todos sabemos como o bullying é feito nas pessoas. Então, é um tipo de violência. Sem dúvida. É uma violência que você não consegue nem explicar. É um tipo de violência. É por isso que não tem muitas mulheres que saem da escola e entram nas equipes. Porque tem bullying também nas equipes com as mulheres. Nesse caso específico, eu conheço a história com mulheres. Mas, enfim. Vamos lá. Mesa. Meninas, vamos lá. Ok. Eu vou continuar aqui com a Lu, por favor. Eu preciso continuar aqui na mesa com a Lu. Vamos lá, Lu. Oi, de volta. Então, na verdade, é o seguinte. Eu vou contar um pouquinho sobre... Está muito estranho voltar. Espera aí. Só um pouquinho. Por favor, por favor, gente. Por favor. Por favor. Você não quer apresentar o... para dar esse aí falando em volta do seu tempo? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é? Vamos lá. Bom. Esse é a imagem do coletivo que a gente tem, coletivo de diretores de fotografia do Brasil. A nossa ideia com o coletivo é, principalmente, causar uma representatividade feminina, mostrar para o mercado, ou para quem não acredita que existem mulheres de diretores de fotografia. Esse site tem os links, portfólio, tem uma breve biografia. Atualmente, somos 62 mulheres. Não contém só informações de diretores de fotografia. Também temos assistentes de câmera, coloristas, eletricistas, maquinistas. A ideia do coletivo é fomentar essa participação feminina. A gente vai ter... A gente está falando de workshops através de parcerias que vão ser realizadas através do coletivo. e essas são as cidades que a gente tem representatividade. Belo Horizonte. Pode passar. Brasília. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Cachoeira, na Bahia. Pode passar. Florianópolis. Porto Alegre. Rio de Janeiro. Está aqui. Mais Rio de Janeiro. São Carlos. São Paulo. São Paulo. Que ainda é a grande maioria das afiliadas ao DAFB. Mas, na verdade, tem uma coisa que eu queria falar, que é sobre esse lance que a Wilson estava falando, da violência psicológica, dessa questão que a gente tem, do porquê que a gente não escreve os filmes, do porquê que a gente ainda precisa avançar muito nessa autoafirmação. Para mim, por exemplo, quando eu estava na faculdade, meu professor de direção virou para mim e falou, quando eu falei que queria ser diretor de fotografia, ele virou para mim e falou, mas mulher não é diretor de fotografia, mulher não pode ser, não combina. Direção de fotografia é uma profissão masculina. Mulher pode ser diretor de arte, editora, eu chamaria para o meu filme uma editora mulher, por exemplo, mas diretor de fotografia não combina. Então, você tem lá 17 anos e você olha, você realmente vê e não tem muitas mulheres diretoras de fotografia, são poucas, por isso que eu digo que representatividade é importante, por isso que o DAFB é importante. Porque a gente precisa ver, e as pessoas que estão na universidade agora precisam ver que é possível, e que só, exatamente, é só a gente entrando na BC, a gente tem que participar das coisas, a gente tem que entrar na BC, a gente tem que votar nos filmes, votar no filme Delo, é só participando que a gente vai mudar essa situação. Mas não é exatamente fácil isso, entrar, começar a trabalhar numa equipe de câmera, começar a trabalhar com cinema, sendo mulher com cinema também, mas principalmente em equipe de direção de fotografia, porque a gente tem que estar disposta a entrar num meio que a gente nem sempre é bem-vinda, que a gente é secada por homens que, por mais que tenham muitos homens legais, muitos homens são machistas, e a gente tem que ouvir piadas no set várias vezes, tem que ser chamada de gata, princesa, alguém falando que a gente não consegue carregar peso, oferecendo para carregar pela gente, porque a gente é mulher, tem várias coisas que a gente ouve diariamente, não é de vez em quando, é diariamente, você tem que conviver com vários homens que acreditam que tenham conhecimento técnico superior só porque são homens, e isso acontece pra caramba. E muitas vezes, eu ouvi isso muito quando eu era a segunda assistente de câmera, os homens querem ditar o que vestimos, ou estamos com bermudas muito curtas, ou calças muito injustas, justificando que assim chamamos muita atenção, e isso não pode acontecer no set de filmagem. Ou seja, além de nos tratarem como objetos, ditam o que podemos ou não vestir, e ainda jogam para nós a culpa de sermos assediadas. E o grande problema disso é que, muitas vezes, a gente reage de maneiras... A gente reage a isso, porque a gente não quer que isso aconteça. Então, você praticamente escolhe dois caminhos. Ou você luta com isso, só que aí você é lá, videoassiste, você vai lutar contra o chefe de maquinária, por exemplo. É complicado. Ou você finge que não acontece, o que também faz mal, porque você vai cada vez mais internalizando isso, e não é bom. Isso é muito complicado, você acaba mudando de comportamento. Para se tornar parte da equipe, você... Não digo que isso acontece com todo mundo, mas acontece com muita gente. Você acaba mudando o seu comportamento, mudando as coisas que você faria naturalmente, para se sentir parte daquela equipe, para ser considerada, para ser chamada para o próximo. Ou seja, a gente basicamente não pode ser quem a gente é, a gente não pode dizer o que a gente pensa, a gente não pode... Não que eu não posso, mas hoje em dia, como primeiro assistente, é muito mais fácil. Se alguém me faz uma piada machista, eu viro e falo, você está errado. É muito mais fácil. Quando você é diretor de fotografia, é mais fácil ainda, porque você é chefe. Agora, quando você está começando, é muito difícil. Quando você é videoassiste, quando você é estagiário, você ouve esse tipo de coisa, você não pode virar no meio do set e mandar o cara, puta que pariu. Tipo, não dá, entendeu? É uma situação complicada. Enfim, e aí acontece que quando a gente passa por tudo isso e resolve virar diretor de fotografia, que é o que a gente estava falando antes, mesmo com todos os anos de assistência de câmera, a gente acha dificuldade em conseguir trabalho. E quase os únicos nichos que abrem para a gente são programas de TV, com muita sorte, filmes independentes e documentários. A porcentagem mostra isso. Tem um estudo que eu gostaria de citar, que é um estudo que se chama The Celluloid Sealing, feito pela Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. Eles fizeram esse estudo, que é sobre filmes de maiores bilheterias do ano de 2016, nos Estados Unidos, e as mulheres fotografaram 5% desses filmes. E, bom, nos Estados Unidos, eles estão bem mais avançados que a gente, tem muito mais mulheres fotógrafas do que aqui, e que fazem sucesso, que fazem vários filmes muito bons, filmes independentes incríveis, mas, ainda assim, nem elas estão nos filmes de maior bilheteria, nos filmes de maior orçamento. E aqui no Brasil, a gente não tem essa pesquisa, como a gente estava falando antes, é muito importante fazer essa pesquisa, eu acho, mas eu tenho certeza que esse número vai ser tipo zero ou próximo do zero. E a gente, enfim, dentro desse dado, é importante lembrar que a produção executiva tem 46% de mulheres no Brasil. E essa evolução, quando a mulher se torna diretora de fotografia, normalmente, ela olha ao redor e todos os colegas dela da faculdade, todas as pessoas que começaram com ela, já se tornaram diretora de fotografia, provavelmente há mais tempo, e já tem uma carreira mais consolidada, bem mais rápida, digamos. E eu acho que a grande importância disso, da gente falar sobre isso, é que o mercado e as pessoas que trabalham com audiovisual, as produtoras, os diretores, todos, têm que se dar conta que a oportunidade é o que falta. A gente está lá, a gente também estava falando antes, a gente trabalha como assistente de câmera, está lá, tem uma carreira de 15, 10, 15, 20 anos, e o que falta é a oportunidade, é o investimento naquela pessoa que é assistente de câmera e está se tornando diretora de fotografia, que está começando a fotografar as coisas, o que falta é a oportunidade. A oportunidade é a única coisa que diferencia as mulheres, os números que a gente tem de mulheres de atores de fotografia e os números que a gente tem de homens de atores de fotografia. É a oportunidade. A gente está lá trabalhando, mas a gente tem que ser chamada, não tem muito mistério com isso. Eu acho que a gente, no meio de tudo isso que você está falando, eu acho que ser mulher é a gente descobrir, no meio de tudo isso, que a gente tem que ser forte. Eu realmente fui muito insistente e eu realmente não me incomodava muito com o telefone não estar tocando se eu não ia ter trabalho. E aí o que eu resolvi fazer, eu abri uma produtora, hoje em dia eu sou sócia de uma produtora chamada Maquina Filmes, e eu também dirijo e produzo. Então, assim, o que aconteceu? Chegou um momento que, e eu insisti muito, eu insisti muito em entrar no mercado de longa-metragem de ficção e via que aquilo não era uma coisa muito simples mesmo. E aí eu vi uma porta muito aberta para mim na área do documentário, onde eu fui muito recebida, depois desse prêmio que eu citei em Sundance, e eu realmente abracei, eu estava me identificando com aquilo, mas eu abracei oportunidades que foram me dadas sem insistir em uma coisa que eu achava que não estava acontecendo, que era eu ser absorvida no mercado de longa-metragem de ficção. E as coisas foram acontecendo, na verdade, as coisas foram acontecendo, mas eu acho que, o que eu quero dizer aqui é que realmente a gente tem que achar uma força interior muito grande para ficar insistindo no que a gente acredita e no que a gente quer fazer. Para mim, acima de tudo, o cinema, para mim, ele é mais importante, para mim, o cinema é minha vida, eu faço 27 anos que eu faço cinema. Então, assim, para mim tem uma coisa de contar história, de me expressar e de ser o que eu sou através de cinemas. Então, se eu não estou fotografando ou eu estou fazendo outra coisa no cinema, eu estou me realizando. Então, eu consegui encontrar esse lugar de contar histórias através de filmes que não são só, que não é só na direção de fotografia. E ser diretora de fotografia requer realmente uma trajetória onde você toma posse de um lugar, como a Ana falou, de poder. Então, isso custa, custa realmente muito tempo. E são várias profissões que as mulheres demoram muito tempo para tomar posse, porque essa profissão tem poder. Então, isso é uma trajetória que a gente tem que encontrar força para seguir, se a gente quer muito. E aí eu acho que existem muitas outras profissões assim também. Presidente da República, por exemplo. Por favor, Veirinha. Microfone. E a voz da Bete? A Bete. Perdão. Depois da Verinha. Deixa eu... Espera aí, espera aí. Está chegando. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu nunca tinha visto isso acontecer. O último filme, o filme que eu acabei de fazer agora, a diretora e a produtora exigiram do fotógrafo, no caso, que na equipe dele tivesse mulher. Eu achei incrível. E, realmente, no fim, formou-se uma equipe mista de fotografia, que não seria, porque, a princípio, ele estava chamando só homens. E aí elas fizeram misturar. Eu acho interessante, porque essa questão toda é uma questão de história. as mulheres estão crescendo em número na fotografia, agora, tanto por vontade. Antes, as mulheres também não se davam o direito, talvez, de ter essa vontade, porque coisa de equipamento normalmente é para homens. Mas não pense que, nas outras áreas, também não é uma loucura. Eu queria dar um dado que eu vi outro dia, acho que da Unicef, não sei, alguém confira também. Sabe das terras do mundo, quantos por cento são de mulheres? Não. Um por cento. Pois é, a nossa vida também. Tudo é a mesma coisa. É um espéu, tudo é igual. Começando a conversar sobre isso, nos dando o direito de conversar sobre isso. Agora, que nós estamos nos dando o direito. Na minha área, eu posso dizer que, pelo amor de Deus, o que eu já enfrentei de machismo por parte da direção, da direção de fotografia, dos assistentes até de fotografia, dos cenotécnicos, dos maquinistas, gostosa, princesa, tudo isso a gente ouve. É melhor ter bom humor. Eu, pelo menos, sempre fui no bom humor. O melhor é não existir. Mas o melhor é que haja princesa, não, que haja princesa, mas que haja respeito. E o respeito é que é difícil a gente conseguir. E é uma luta. Sabe o que é o meu problema com princesa? É que a gente não é princesa. Não, claro, esse negócio é a rainha. Mas é que, não, mas é que eu acho que, é que nem a piada, sei lá. É que nem a piada de mau gosto. É que nem a piada de mau gosto. Sem dúvida. Não acrescenta e diminui a pessoa que está... não estão aceitando mais isso. A gente... A gente, meninas aqui... Sim, que deve ser muito mais difícil quando você começou do que... Ah, foi uma encrenca. Pelos dados que a gente tem também. Foi uma encrenca. E de roupa, eu sempre adorei usar vestidinhos. Usei a minha vida inteira, subi a escada. Quer dizer, aí é uma questão de postura nossa também. E eu adoro ser princesa e rainha. Porque tem poder também. Claro que tem. Só um segundo. A Sônia quer falar? É uma questão de a gente ir baleando. E não pense que é só na turma da fotografia. Eu só queria falar uma coisa. Qualquer mulher adora ser princesa e rainha. A questão é a hora. Porque se você está ali numa hora que não é isso, o ponto, e vem com isso, os te derrubam. Não, é o negócio de respeito. E tem a hora de ser princesa. Todo mundo gosta. O negócio é ter respeito. Sim, mas não misturar os canais. É terrível quando mistura o canal sexual com o canal profissional. Ninguém quer ser princesa na hora que está trabalhando. Assim como na hora que for transar, não quer ser chamado de ó, eu adoro ser o trabalho. Só um segundo. Só um segundinho. Sônia, você quer falar? O microfone ali para a Sônia, por favor, e depois para a Carla, não é isso? Eu vou passar para a Beth. Nós vamos ter que enxugar o teu para passar para a Beth. A Sônia está com o microfone, por favor. Eu sou a Sônia Santana, acabei de ser eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Audiovisual, que representa todos vocês. Viva a Sônia! Cuidado com o vice, hein? Fui eleita por homens, a maioria homens. Tenho poucas mulheres filiadas. As que votaram em mim eram todas assistentes de câmera, a maioria, agradeço a todas elas. E gostaria que todas estivessem sob o guarda-chuva do sindicato e que se fosse abrir uma associação, fosse no guarda-chuva do sindicato, onde pudesse realmente proteger e buscar meios de ter mais protagonismo. O sindicato está aberto para vocês, é preciso das mulheres, quero as mulheres todas com a gente, quero todas as diretores de fotografia e estou disposta a colaborar em formação, em ajuda, em qualquer forma de apoio à atividade da mulher. E, pela primeira vez, tenho uma mulher dirigindo um sindicato de trabalhadores da indústria. Estou à disposição. Obrigada, Sônia. A Carla vai falar. Só um segundo. A Carla aqui vai... Eu acho que pedi o microfone. Sônia, obrigada. A Carla está aqui. Para a Beth, acho que para a Ana e para a Flávia. A gente falou de números, enfim, das conquistas que a gente está tendo, mas eu estou fazendo mestrado e estou fazendo uma pesquisa em cima da produção de documentário. Eu achei lindo que vocês começaram com o filme da Alice Gui. Na minha pesquisa, uma das coisas que estou levantando é que a primeira vez que uma mulher falou de si, foi em 1958, foi a Vardar, num documentário chamado Opera Movie. Então, quer dizer, eu achei impressionante que, embora a gente estivesse produzindo, estivesse fazendo filme desde o começo, a gente só começou a falar das nossas questões, a se colocar no meio da década de 50, às vésperas da década de 60. Então, assim, a minha pergunta para vocês seria o seguinte, é o seguinte, do ponto de vista simbólico, o que a gente está fazendo do ponto de vista temático, para mudar as mentalidades, para discutir as nossas questões, para falar da gente, para nos colocarmos como sujeitos. Porque eu acho que aí a gente faz um tipo de mudança, porque a gente está aqui brigando em números, quase que uma briga de território, uma coisa territorial, mas do ponto de vista essencial. O que a gente está fazendo? E também, se a Ana e a Bárbara pudessem... Adorei você, Bárbara. Nossa, amei você. Se vocês pudessem falar como foi o trabalho de vocês duas juntas também. São várias perguntas. Vamos passar para a Beth aqui. Vou começar a falar um pouquinho. Eu sou fotógrafa, trabalho num festival de curta-metragem há 19 anos. e o que eu vi nesse tempo, e até fiquei pensando, depois que a Elô me convidou para vir para cá, se tinham sido as políticas públicas que tinham provocado esse... Estou falando de curta-metragem, não é cinema comercial, mas também não é só experimentação, é um formato. O crescimento do cinema feito por mulheres, estou falando nesse formato sempre. E eu tenho visto no curta-metragem uma forte presença de filmes, de pessoas falando de si. Isso acontece, mas eu acho que como, ou falando de si, ou falando de alguém da família, alguém muito próximo, que não fazem altos voos, mas existe essa volta e esse desejo de se ver trabalhada de uma outra forma. E o aumento... Quando eu comecei a trabalhar no Festival de Cortes, em 2001, a Azita falou, vamos fazer um programa falando do olhar feminino. ainda a gente discutir, existe olhar feminino, não existe olhar feminino. E até hoje eu não sei responder se existe ou não. E foi uma dificuldade para a gente reunir filme para montar um programa que tivesse peso, quatro ou cinco programas de... Eram 25 filmes. E nessa busca, pela falta de... eu tive que buscar um filme da década de 40, na Gilda de Abril, peguei muita coisa dos anos 70, inclusive Ligia Papi, Maria do Rosário, Ana Maria Magalhães e tal, Norma Bem, para chegar e juntar pouquíssimos filmes, pouquíssimos curtas realizadas por mulheres. Hoje em dia, a gente faz cinco programas de curta-metragem, brasileiros, que eu estou falando. Sem o menor problema. É uma... Tem uma força imensa e a quantidade de trabalhos e muito diversos, é muito curioso. E o que eu queria, voltando então, estava pensando, se eram as políticas públicas? Não, não são. São os movimentos, sabe assim? É essa força que a gente está falando aqui, a força que a Elô mencionou, a briga que é, e nessa conquista de espaço, a gente tem ganhado muito terreno. Não acabou ainda, não vai acabar, talvez, por essa força, essa opressão masculina, de cima do... Sempre nessa luta de conquista de espaço. Mas eu juro, assim, eu fico impressionada como a gente ganhou espaço, como a gente realiza hoje em dia. Oi? Será? Oi? Conquistou. Mas, assim, em relação aos documentários, na Europa, você tem muita coisa, documentários... Todo mundo precisa de um site. Que tal... Desculpa. Parei. Desculpa, Bete. Bete, você está precisando de um site, Bete. É, deve ter. Mas, assim, eu vejo muito filme, muito documentário, sobretudo francês, onde as mulheres falam de si, são muito interessantes, e, assim, para mim, a Vardá continua sendo a grande cineasta feminina do mundo. Perdoando. Eu queria acrescentar... Vou emendar. Bete. É isso, Bete? Não quero te interromper. Não, não. Eu vou acrescentar uma coisa, que ela terminou com a Vardá, você falou da Vardá. Eu, uma vez, entrevistei a Vardá no Festival de Locarno. E eu tinha visto As Praias de Anhê, não sei se vocês viram, é um documentário que eu acho maravilhoso dela. E ela fala isso no documentário, e ela falou isso comigo também, que, para ela, foi maravilhoso, que ela cresceu numa vila de pescadores, uma família de classe média baixa, e ela não tinha a menor referência do que era o mundo do cinema, a Nouvelle Vague, os que vieram antes dela, os russos, enfim. E quando ela... Ela veio muito das artes plásticas, ela tinha essa relação. E quando ela começou a filmar, que foi uma coisa que aconteceu, ela falou que se ela soubesse tudo o que tinha de história antes dela, dos homens, da Nouvelle Vague, por exemplo, ela não teria começado, que ela ia ter medo. E para ela foi quase uma bênção ter essa ignorância, no sentido de que ela não teve medo. Ela não se sentiu intimidada, porque ela não ficou se comparando. E eu achei isso muito interessante. Isso ficou muito em mim, que é essa... E depois ela botou tudo em perspectiva. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem mesmo essa comparação, já vieram tantos, tantos foram tão maravilhosos, não vou pôr meu filme, não vou entrar na ABC, não vou ser crítica. Eu aqui estou representando a parte de crítica, mas eu também faço documentário e dou aula. toda turma que eu pego tem mais mulher fazendo aula comigo. Eu sempre conto, eu faço questão de contar. É mais meio a meio, mas sempre tem um pouquinho mais das mulheres que querem começar a fazer documentário. Eu acho isso super bacana, assim como eu acho incrível que os homens estão lá também estudando. Mas eu, como crítica, que a gente fundou a Associação de Críticas de Cinema, o coletivo, não é de forma alguma uma coisa que vai nos excluir, que a gente quer ficar no nosso coletivo, ali no nosso clube. Pelo contrário, é para a gente se ajudar e dialogar com a Bracine que existe, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E a gente, muitas de nós, agora nós somos 91. E por que esse número para a gente é tão importante? Porque a gente cansou de ouvir, e não fui eu que teve a ideia de criar o coletivo, foi a Cecília Barroso e a Samanta, a Samanta é do Rio, que faz o Cine Clube delas, que passou uma sessão especial dos filmes dirigidos por mulheres com diretoras de fotografia, no ano passado. E a Cecília Barroso, que é de Brasília. Aí elas viraram para mim um dia e falaram assim, Flávia, o que você acha de ter um coletivo de críticas de cinema? Eu falei, nossa, eu acho que bacana, colaborativo, da gente trabalhar juntas. Por que? Por que elas tiveram essa ideia? Porque vários festivais que a gente ia, várias mesas de debate, de mediações, eram sempre homens que estavam mediando. E elas começaram a perguntar para o pessoal dos festivais por que eram sempre homens nas mesas? Não que não tivesse que ter, ou dois homens e uma mulher, por que não uma mulher? Tem dez debates? Três, 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 sei lá. E elas ouviam muito assim, por que não tem mulher crítica? A gente não conhece. E eles realmente não conheciam, às vezes. E ela falou, não tem sim, peraí que a gente vai fazer um levantamento aqui. e teve essa função de levantamento. Tem sim. Aí tem tantas lá no Amazonas, tantas lá no Pará, não sei o quê. E agora só tem 91. E outro dia, para mim, uma vitória, que outro dia o Petrini, que é um querido, lá do Maranhão, virou para mim e falou assim, ô Flávia, quem é aqui no Maranhão que tem de crítica de cinema? Aqui eu preciso fazer um debate, eu quero chamar uma mulher. Uma crítica. Por uma questão de variedade, de ter outro olhar, não é uma questão de copo. E eu achei muito bacana. O povo veio perguntar para a gente, cadê? Ah, me indica aí uma mulher ali no centro-oeste, no centro... Cadê a mulher do sul? Cadê uma crítica bacana e tal? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente se colocou, como dizia a Vera, a gente... Eu brinquei, no Festival Tiradentes, a gente fez uma mesa para discutir isso. E a gente, literalmente, falou, não, nós estamos aqui, estão aqui. Tem 91, somos nós, nossas caras, estamos aí escrevendo, trabalhando. E eu acho que isso foi muito importante, porque a gente olhou, o pessoal olhou de volta e tem olhado cada vez mais. E isso faz parte da gente tomar isso que você está dizendo simbolicamente. Por quê? Porque hoje eu ouvi uma entrevista da Jessica Chastain, que é super, muito proativa, para o Guardian. E ela está lançando um filme novo, que tem uma personagem feminina super forte, que era lobista. É um filme super, um dramão, e ela falou assim, eu sinto muita falta dos meus personagens serem criticados, analisados, os filmes, por mulheres, porque 90% dos críticos do mundo são homens. Fato. E esse 10% das mulheres é muito interessante e eu sinto falta dessa variedade. Quero ver uma mulher analisando, quero ver o olhar da crítica. Não porque é um olhar feminino, e quando a gente fala olhar feminino, o da fotógrafa também. é o cor de rosa, o olhar feminino, florzinha. Não é isso. É apenas um outro lugar, um outro olhar, um outro ponto de vista. Estou aqui, o outro está ali. E eu quero diversidades. Então, acho que é nesse sentido de a gente colocar o nosso olhar. No momento em que a gente coloca o nosso olhar, o nosso trabalho, das fotógrafas também, que é um olhar que está ali, a gente mostra outros lados do mundo. Então, eu acho que nesse sentido simbólico, isso é importante para a gente se colocar. Só para terminar, a Elisa Capay, que é diretora, ano passado, a gente fez uma reunião das Elviras, aliás, se chama Elviras porque foi a Elvira Gam, a primeira mulher na história do Brasil que analisou uma imagem audiovisual. Ninguém sabe quem ela é. Então, é por isso que a gente chama Elviras, porque a gente quer jogar luz nas mulheres que escreveram. E aí, a Elisa foi lá como diretora com a Carol Quintanilha, que também é diretora de fotografia, que não está aqui hoje, mas filma bastante. E ela falou assim, eu sinto falta de vocês críticas falarem dos filmes da gente, porque muitas mulheres críticas também não veem os filmes de mulher, de mulher, quero dizer, realizados por diretoras, com diretoras de fotografia, com roteiristas. Eu queria ver meus filmes analisados por vocês, acho que vocês também têm que olhar para a gente. E ela tinha toda a razão. A gente parou assim, pensou, a Elisa tem razão, a gente tem que olhar para o trabalho de uma da outra, é uma troca de olhares. Então, para a gente, eu acho que eu estou aqui nesse sentido, eu não sou diretora de fotografia, mas, assim como a Beth está aqui, é curadora e olha o trabalho das diretoras e diretoras de fotografia. Então, acho que, se a gente fizer esse círculo virtuoso entre nós, sem nos excluirmos, eu acho isso muito simbolicamente importante, sem nos excluirmos do contato, do trabalho com os homens, equipes mistas são maravilhosas, ninguém quer ficar num clube da luzinha, não é isso que queremos e não queremos também só um mundo masculino, é diverso, como disse a Ana, nós temos as duas forças, os homens e as mulheres também. Então, simbolicamente, eu dei essa viajada aqui, porque eu acho que isso simbolicamente é importante, o nosso diálogo, entre nós e nós com todos. Eu acho, já vou passar para a Ana, acho superimportante o que a Flavinha está dizendo, só queria reiterar que a gente pode, e que a gente pode, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, assim, como a Ana disse, tem aí uma luta, um jogo de cintura, tem aí todo um contexto existente, histórico, na verdade, mas ele tem que ser visto, entendido, e a gente avançar. Então, eu acho que podemos, agora eu estou falando para vocês, eu estou vendo muita menina jovem, linda aqui na minha frente, então, a gente pode, e é possível, é possível, não é só sonhar, sonhar é possível, mas fazer é possível, não só no cinema, na vida da gente. Eu participei de um debate também sobre mulher no cinema em Brasília, com a Maeve Dinges, que é uma atriz, e as atrizes também é uma área, embora haja o lugar reservado para as atrizes, principalmente as bonitas, mas ela sofre também muito machismo, inclusive nos papéis que refletem o machismo. Então, a Maeve estava dizendo que desde que ela começou a perceber que ela está começando a aprender a ler o mundo como se ela estivesse reaprendendo a escrever, que é uma alfabetização que todos nós, não só homens, porque a gente fala ah, os homens são machistas, mas não é o... porque se fosse só os homens machistas, estava fácil, a questão é que o sistema completo é machista, em todas as formas. Então, eu queria um pouco usar de bom humor e mostrar um videozinho da internet que imagino que muita gente já tenha visto, mas que é um pouco sobre como o simbólico do masculino e do feminino é castrador desde o princípio e que depois, mais tarde, isso vai se refletir e a gente não consegue mais ver, porque a gente está afundado nesse tipo de pensamento. Só para vocês saberem, é uma garota inglesa comentando as camisetas da Laura. e a gente não consegue hey, beautiful, eu me sinto fabuloso. A boys. A desert adventure awaits. Think outside the box. Here I am. E o que você acha do que? É um pouco porque todo mundo acha que girls só deve ser preto e que boys só deve ser aventurosa. E o que você acha do que? Eu acho que é um pouco porque é Don't you find that inspiring? I don't find that inspiring What part of hey is great? I don't get this Look, boys get think outside the box Which means be adventurous Go through your dreams You know, and hey Still, what does that mean? What does it inspire you to do? Salve às novas gerações. É o futuro dessa geração. Ou seja, os fabricantes de camisetas que começavam desde o começo, porque isso vem do berço, não é, gente? É difícil. É toda uma rede mental que a gente está aqui justamente discutindo, principalmente, não é o cinema ou não, é como sair da rede. Porque eu vejo muitos homens dizendo, não, não há machismo aqui e tal. E eu acredito que eles acreditem quando falam. Mas é claro que há, só que a gente não vê. Porque o machismo é invisível, o grosso do machismo. Quando um marido bate na mulher, fica fácil, a violência vai para a delegacia, olha o machismo. Agora, o pequeno bullying do dia a dia, nem às vezes a gente só vai perceber dois dias depois, a gente. É um negócio muito tinhoso. Por isso que esse tipo de debate é interessante, para a gente aprender a olhar, como diz a Maiave. A gente mesmo sair, e eles também. Porque eu tenho dois filhos homens, por exemplo, e já me meti em debates fortes, entendeu? Porque mesmo sendo criado só por mulher, que sou eu, que criei sozinha, vejo, de repente, atitudes, pensamentos, sabe? Agressivos, arrogantes, para cima de mim, que sustento, cara. E aí chegar e conversar, vem cá, espera aí, é isso mesmo? E já ouvi de um filho recentemente dizer, realmente, você tem razão, mas eu sou educado para não mostrar emoção, para ser sempre bom, para um monte de coisa que ele já conseguiu reconhecer dentro da escola. Uma das coisas, por exemplo, que ele contou no passado, que está tendo muito coletivo em segundo grau, realmente, ensino médio. E as meninas foram, fizeram lá uma palestra e tal, saíram, e o professor chegou para os meninos e, lá foram embora as bobonas. O professor acaba com todo o trabalho. Então é algo que realmente a gente está num momento de transição, que é mais do que tudo de ver. E não é uma coisa só para homem, é para mulher também. A gente não vê. E se a gente começa a ver, a gente começa a lidar. E essa menina viu, né? Ela viu. Primeiro a gente tem que perceber e dar conta para ver como a gente avança. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal que eu e a Bárbara comentamos, no nosso primeiro encontro na nossa vida, que foi, acho que a gente está vivendo um momento que a gente está sendo mais observada, né? Eu acho, nos últimos anos, assim, não sei dizer se nos últimos três anos, mas eu acho que as mulheres estão sendo mais observadas no mundo. Diga lá, as atrizes americanas batalhando e conseguindo ganhar os mesmos salários que os atores, né? Então, isso é um movimento superforte. Mas nós aqui também, por isso que estamos aqui. E, como disse a Bárbara, a gente tem que aproveitar esse momento, né, Bárbara? Porque é um momento que é isso, assim, não é que ele vai passar. É um momento que a gente tem que, eu não acho que vai passar, é um momento para a gente potencializar o que a gente faz. Porque a gente não tem, a questão não é vitimizar, a questão é realmente se sentir se transformando e conseguir transformar a situação que é existente. Que é existente, é cultural, ela é forte, ela às vezes dói, mas a gente consegue. Então, eu acho que é um momento que a gente está vivendo, que a gente tem que olhar para ele, a gente está tendo, acho que sendo observado. Eu vou citar, recentemente, eu cheguei de Recife hoje, eu fazia muitos anos que eu não fazia publicidade, eu fui fazer lá 15 diárias de um filme americano, com um diretor em inglês, eram dois diretores, e a exigência deles era que tinha que ter uma diretora de fotografia mulher. E eu falei, meu Deus, que preguiça. Mas, assim, para mim, foi uma coisa que eu ouvi quando eu já estava lá contratada, das pessoas de lá, e é um fato que está acontecendo. Tem clientes pedindo na equipe que tenha diretora de fotografia mulher. Então, assim, e tem uma outra coisa que eu acho interessante, no caso nós, diretores de fotografia, eu acho que eu acabo trabalhando só com diretores e diretoras interessantes, porque eles não são machistas, porque eles já me escolheram para filmar com eles. Então, eu acabo achando, inclusive, que os times que eu faço também são interessantes, porque eu acabo trabalhando com essas pessoas, que são diretores e diretoras, que já não estão lá apegados ou arraigados na misoginia e num lugar que nos incomoda. Então, assim, um pouco isso, assim, tem espaço. Mas, por favor. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a vocês, porque está sendo uma aula, acho que para todos nós aqui. Primeiramente, obrigada, então. A minha pergunta, ela dialoga com a fala de vocês, eu acho que de todas vocês. Gostaria que vocês contassem um pouco da experiência num set, se já aconteceu com vocês, fotógrafas, de, por exemplo, de estar previsto um determinado plano que vocês considerassem machista ou que diminuísse a mulher de alguma maneira e vocês discutissem isso com o diretor. Se aconteceu uma situação desse tipo, durante o trabalho, além de, claro, as situações que já foram relatadas, principalmente para a Luciana. Seria essa a pergunta. No meu caso, sim, mas só em publicidade. Longa-metragem, não. Porque aí, acho que nunca teve uma situação nas longas que eu trabalhei que tivessem algum assunto parecido com esse tipo de machismo. Tipo, você está falando de mostrar uma bunda ou uma coisa assim, gratuitamente. Algum plano, porque, assim, a gente sabe, eu trabalhei alguns anos em jornal, fotografia de jornal, e aí eu fui editora de fotografia muito nova e enfrentei várias das coisas que vocês estão falando aí. E não era raro o editor do jornal, o editor do, sei lá, do caderno de cidades ou cultura, pedir para a gente escolher ou para a gente produzir uma imagem de uma mulher de determinado jeito ou outra, porque iria vender mais, porque iria... Enfim. Então, esse tipo de situação, assim, do plano, da fotografia, na hora, se vocês discordassem de algum... discordaram em algum momento e se vocês venceram essa batalha, vamos dizer assim, porque para mim era sempre uma batalha. Não me lembro tanto, mas... longa, não. O que é ficção, o documentário, para mim e comigo, não aconteceu. Mas, fazendo publicidade, sim. e eu discuti, nos casos, discuti, em alguns tive sorte, em alguns não, e tive que fazer. Eu também, em longa-metragem, ficção, não tive, acho que os próprios roteiros dos filmes que eu fotografei, não tive isso que você está falando, essa relação, em publicidade, eu não tenho exatamente como... não tenho uma situação assim, não. Elô? Aqui. A Tide, de novo. Foi interessante que eu fiz uma publicidade outro dia para a Skol, que todas nós já sabemos daquelas propagandas de cerveja. E aí, eu acho que, por conta também do próprio mercado consumidor, porque nós consumimos cerveja também, eles fizeram uma outra campanha em que eles contrataram várias artistas gráficas mulheres para alterarem os cartazes que mostravam bunda, peito, a mulher servindo a cerveja e não bebendo. Então, elas transformaram a campanha e uma das exigências era que a equipe tivesse que ser formada toda por mulheres. Então, assim, eu acho que é uma coisa que também reflete, acho que em pesquisa, nós somos consumidoras também, e a gente não quer ver a nossa imagem que é uma bunda, um peito, ou servindo, que não somos nós que estamos consumindo. Então, acho que existe também uma reviravolta, não é uma boa imagem para essa cerveja, essa campanha que eles fazem. Eu acho que também, por sermos consumidoras, as coisas talvez estejam dando uma... Sim, reflexos. Com certeza está mudando. Com certeza. e aqui as meninas jovens do público são o futuro, nesse sentido. E as que estão estudando também, e as que ainda não escolheram trabalhar na indústria cinematográfica, também. E os meninos também. Os meninos já estão pensando diferente. Isso é ótimo. Eu até interrompei a barba, mas isso inclui também na publicidade, eu vejo cada vez mais a questão do gênero também. As propagandas para casais gays, para famílias formadas por pais gays, mães gays, o que é totalmente porque eles estão reconhecendo, somos todos consumidores. Outro dia, eu participei de um debate que isso foi comentado. Eu falei, é, para algo, algo está mudando também, nesse sentido. É, total. eu queria falar aqui um pouco sobre a importância dessa mesa também. E a gente falou, algumas pessoas contaram, vocês também na mesa pontuaram, essa questão do psicológico, como ele é forte. E, recentemente, saiu nas mídias sociais uma divulgação de um vídeo da Anne Hathaway, atriz americana, falando sobre, pedindo desculpa, porque ela já trabalhou com diretoras mulheres, e ela desconfiou do potencial das diretoras mulheres, que era ela mesma. Então, você percebe o quanto isso é enraizado, o quanto isso é forte, e o quanto nós mulheres, eu digo isso porque eu acabei de sair da faculdade, a gente desconfia do nosso potencial. E eu queria saber de vocês, se, tipo, em algum momento vocês já desconfiaram do potencial de vocês, de tiveram medo de sair ou de divulgar esse trabalho, de pensar assim, ah, eu acho que não está tão bom, sabe? Então, acho que... Porque, assim, eu conversando com outras mulheres, mesmo da área de comunicação, elas... Eu achava que isso era só meu, sabe? Assim, um desabafo, mas a gente acaba percebendo que a gente desconfia muito da nossa... A gente pensa duas, três, quatro vezes antes de colocar o nosso texto, o nosso filme, as nossas produções em divulgação. E os homens parecem que têm muita certeza. Não, está ótimo, sabe? Vamos lá. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês já pensaram, tipo, isso e falaram, não, agora vou lá. Enfim, mas eu queria agradecer, porque é muito importante falar que, tipo, sim, nós podemos, porque é essa coisa cultural de a gente pensar que era uma atriz americana lá que tem informação, que tem todo acesso, tipo, de saber sobre feminismo. Ela mesmo desconfiou de uma mulher como ela, sabe? E é muito triste. Enfim, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Eu acho que, assim, os medos, eles existem, estão dentro da gente, seja homem, seja mulher, os medos, eles existem. Mas da mulher é mais. Mas da mulher é mais. Eu acho que o medo, a gente vai, talvez o medo esteja ligado também a essa coragem, essa coragem que a gente tem que construir dentro da gente para a gente estrear, para a gente mostrar os nossos trabalhos, para a gente fazer, às vezes até ligar para o diretor, para uma diretora que a gente diz, pô, queria muito trabalhar com essa pessoa, como é que me aproximo? Enfim, o que eu posso dizer para você é que o que eu já disse aqui é que eu tive um momento na minha vida ali que eu senti realmente uma dificuldade muito grande de entrar na ficção, na longa-metragem de ficção. Eu tentei entender isso, entender, e não era um lugar para desistir, mas era um lugar para entender o quanto realmente é difícil fazer essa transição, uma vez que eu não fiz escola de cinema, e dos meus amigos com quem se tornaram diretores e dessas relações todas na vida, na trajetória, mas é claro que já era uma tristeza, você tem uma expectativa de estar querendo fazer outros, outros, outros filmes, mas isso, e aí é aquilo que eu confessei, eu fui abrindo muitas portas onde as coisas estavam acontecendo para não desistir mesmo. Então, eu abracei o documentário, eu trabalho no documentário fora do Brasil já há alguns anos, eu abracei esse lugar e fui e continuei galgando esse espaço que eu continuo fazendo. O ano passado eu ganhei melhor direção de fotografia e de ficção no Festival do Rio de Janeiro com um filme que vai estrear em junho que se chama Mulher do Pai. Então, para mim, foi uma surpresa, inclusive, mas... Mas, gente, saiu uma pesquisa recente, Flávia, você deve saber qual essa pesquisa. acho que com meninas de três anos de idade e eles fizeram uma pesquisa, você se acha inteligente? E a maioria das meninas aos três anos de idade já não tem certeza. E os meninos têm. Deve ser por causa das camisetas. Tem uma coisa, assim, a gente interioriza, e estou falando eu, inclusive, são anos e anos de dominação. Toda a nossa história da dominação masculina, de são mais poderosos, ocupam o pós-me, que a gente acaba sem prestar atenção em coisas que são absolutamente banais. Estou vendo ali a Anne, que é minha colega do Festival de Curtas. Ano passado, a gente estava fazendo uma programação e tinha um número maior do que caberia na grade de filmes bons que todo mundo tinha gostado, enfim. E aí fomos fazer a programação. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, outro, dois, dois. Aí ela falou, Bete, olha isso, assim, tem, aqui tem cinco homens e uma mulher, aqui tem quatro homens e duas mulheres, sabe assim, que é tão natural, pelo menos eu me surpreendi nesse dia comigo mesma. Eu falei, como que eu não vi isso? Sabe assim, aí tanto é que nós modificamos e criamos uma paridade, porque é tão interiorizado isso da gente, isso é normal, assim, é simplesmente normal. É prestar atenção, assim, a gente, no que a gente faz, nas atitudes que a gente toma, na luta que a gente possa ter, porque realmente é complicada a coisa. E eu estou falando, aconteceu comigo, assim, eu me vi entrando, caindo numa coisa assim. e foi possível fazer uma coisa com maior paridade, com mais justiça, e todos eram bons, todos eles eram bons filmes, ou seja, a gente não colocou três filmes a mais de mulheres porque eles eram, só porque eram de mulheres, não, eram todos de ótima, ótima, sabe, criação. Então é isso, assim, de prestar atenção nisso. Eu queria, nosso sujeito rápido. Eu queria citar, uma coisa rápida, é um fato, mas eu acho muito bacana e significativo. Esse ano, no Festival de Tiradentes, foi criado o prêmio Eleni Neis. A Helena estava lá, foi homenageada e tem o troféu Eleni Neis. Esse troféu, ele é para um trabalho, um profissional que se destaca em qualquer área dentro do festival, para uma mulher. Um profissional, mulher, pode ser diretora de arte, diretora figurinista, pode ser produtora, enfim, uma mulher. E esse ano, qual foi o primeiro prêmio? Foi para uma diretora de fotografia, é para a Fernanda, que é a cena, é o primeiro filme dela, é um documentário, baronesa, que também ganhou o festival, dirigido também pela Juliana, que é uma mulher. E a justificativa, eu acho muito interessante. Essas justificativas de festival, ninguém nunca lembra, por isso, ninguém lembra, mas eu gosto muito da justificativa que foi pela ressignificação do olhar sobre o universo de exclusão, que é o caso do tema do filme, que é bem incrível. O filme assistam quando estrear. É sobre uma comunidade em Belo Horizonte, que se chama Baronesa, e é o embate das mulheres dessa comunidade violenta, está tendo uma guerra de gangues dentro do bairro, e as mulheres lidam com isso no dia a dia, com o ser mulher, com essa violência, e uma delas quer sair do bairro. Ela quer deixar aquela realidade tão violenta que puxa ela de volta todo o tempo. É um filme muito interessante. E aí, sobre esse universo, e pelo rigor da imagem, e abertura do cinema ao mundo filmado, pela ocupação qualificada do espaço numa função raramente conduzida por mulheres. Por isso que foi para uma diretora de fotografia, essa diretora de fotografia, que está começando, é super jovem, ela é super jovem. E foi muito interessante, porque também não foi uma coisa assim, obrigada, vamos ter que dar para uma diretora de fotografia. Aconteceu, do trabalho de direção de fotografia daquele filme, merecer o destaque, e ser a Fernanda. E eu acho isso muito, sendo poliana aqui, eu acho isso incrível. Que bom, que legal. A gente está num momento em que cria-se um prêmio e esse primeiro vai para uma diretora de fotografia que está no primeiro filme. Eu, sinceramente, acho isso muito bom. Só para trazer um fato, que é legal a gente prestar atenção, um fato positivo. Eu, para responder à senhorita, eu, cada passo que dei na minha carreira, que dei assim, para melhorar, cada passo que era, tipo, para crescer, obrigada, morri de medo. Assim, fiquei muito nervosa, era quase que não podia fazer. Só que, não fazer, ou não dar esse passo, era muito pior. então não tinha opção. Sempre me plantei as coisas assim, não tinha opção de não ir para frente. E assim foi, pasinho a pasinho, como que a gente vai ganhando segurança também e vê que o primeiro passo fica terrível, quer morrer, quer morrer, porque é verdade. Segundo passo, quer morrer um pouco menos. Terceiro passo, já não quer morrer. Já é questão de força só. E depois some. Ou vai melhorando, em todo caso. Oi, boa noite. Eu sou a Gabriela. Eu estou começando a minha carreira como roteirista agora, só fiz uma série, por enquanto. e eu queria voltar um pouco para essa questão que eu achei muito interessante da representatividade da mulher dentro da questão da criação. Porque em Tiradentes eu estava presente, conheço a Ju, ela é muito legal realmente, amiga. e foi muito discutido lá, por ser uma edição do festival que era teoricamente voltado para a celebração do feminino, a criação de um prêmio, que as mesas de discussões todas eram ocupadas por homens. Menos a nossa. Exatamente. Eu estava, não sei se você estava no do Sub-Bahia, que teve um problemão e tal. Meu Deus. Pois é. E aí teve muito essa discussão da questão da mulher ser representada como uma atriz, porém, a escrita e a criação daquela mulher vem do homem. E eu estou agora entrando em um grupo de roteiro que foi essa questão de dois rapazes que falaram que a gente tem que ter uma visão feminina aqui, porque a gente não pode criar uma percepção de uma personagem feminina sem a voz de uma mulher nesse roteiro. Talvez para a Flávia e para a Ana, para vocês, se vocês podiam dar, falar alguma coisa sobre essa questão da criação. E uma coisa que rolou em Tiradentes também foi que a mulher organiza para o homem criar. Foi uma frase que ficou lá no debate. Então, eu queria saber da visão de vocês todas com essa experiência. Como é que foi? Na minha experiência, não é bem a mulher organiza para o homem criar. A mulher cria para o homem se dar bem. É muito comum, isso na minha carreira, no início, muito comum eu fazer para outra pessoa assinar. A questão da assinatura, que é, de novo, estar na luz, demorou? Eu tive que fazer análise. Na época, eu achava que eu era tímida. Depois, eu vi que é uma estrutura muito maior do que individual. mas isso acontece muito. Cuidado com os contratos. Eu acho que isso é uma questão que está também, de novo aqui, sendo otimista, isso também está melhorando. Está aí o seu exemplo. Eu também, por acaso, escrevi um roteiro de um longa de ficção em janeiro, quase morri, porque eu não sou roteirista. Não me admito, não mesmo, mas foi um diretor que me chamou e falou, olha, eu estou escrevendo esse roteiro, tem uma personagem feminina muito importante, tem uns masculinos também, eu quero que você desenvolva para mim um argumento. Eu falei, tá bom, tá, desenvolvo. Agora eu quero que você faça o roteiro. Eu falei, não, mas eu fiquei pensando, ai, meu Deus, isso que a Bárbara falou, vou morrer, não sei, não sou, e eu fui lá, sofri, olhei para a Bisco, meio sofrendo mesmo, mas eu fiz, e fizemos juntos. Isso foi muito bom para mim, primeiro porque ele me ajudou, através de mim, para começar. Segundo, porque ficou mais rico, porque ele tem o olhar para os personagens femininos também, o masculino também, e eu também tive, trouxemos tudo, eu adorei, se eu fizer de novo, eu quero fazer com um homem, com mulheres, quero fazer junto. E eu acho isso bacana, eu tenho visto cada vez mais, de verdade, eu não estou, cada vez mais eu tenho visto equipes de roteiristas, eu estou, aliás, estudando o roteiro agora, fazendo aula, e eu reparei também, contei, que o jornalista adora conta, uma estatística, e aí eu vi quantas mulheres tem no curso, estudando, e quantos homens, é meio a meio, e eu achei muito legal ter uma turma de estudar roteiro, meio a meio, e todo mundo super interessado, mulheres escrevendo personagens masculinos, homens femininos, eu acho que a diversidade é o caminho, acho mesmo, assim como na crítica, a gente quer estar junto com os homens, quantos homens me ajudaram a formar meu olhar, e mulheres também, e eu acho bacana que a gente pense também na crítica, porque formar o olhar é uma posição de poder também, e lá no debate nosso de Tiradentes, que foi para apresentar as Elvira, só para vocês saberem, a gente escolheu um homem para nos mediar, não é porque a gente não sabe mediar, mas é porque a gente quer estar junto, foi um ato simbólico, e a gente recebeu severas críticas de muitas mulheres também por isso, e recebeu apoio, e a gente está aí para debater, como mulheres, com mulheres e com homens, mas aí uma pessoa perguntou assim para a gente, eu gostaria de saber o que a crítica da mulher pode contribuir para a crítica do cinema, e eu estou com essa pergunta até hoje aqui para responder, porque não deu tempo para responder para ele lá, mas a minha, a gente tem para contribuir para o mundo, para o cinema, o nosso olhar, e eu estou até hoje, juro para vocês que eu estou pensando nessa resposta, porque quando a gente recebe uma resposta assim, o que a mulher tem para contribuir para a crítica, é quase como se me perguntasse se precisa de crítica a mulher, o que vocês têm para contribuir, e eu acho que precisa sim, assim como eu acho que precisa de crítico homem, não quero de novo um monocórdio, um monotema, mas eu acho que isso vale para todas as áreas, precisamos sim de diretoras de fotografia, de diretoras de arte, e de diretores de arte, de figurinistas, figurinistos também, acho que é isso. Quem é próximo? O microfone lá. Oi? Aqui no fundo. No começo da mesa foram apresentadas estatísticas, números, e dentro desses números tinha um que falava que 50%, mais de 50% da população brasileira é negra. Vocês observam dentro do coletivo de vocês, dentro do ambiente de trabalho de vocês, que a mulher negra está entrando nesse espaço também, porque para a mulher negra é muito mais difícil do que para a mulher branca entrar nesse espaço. Eu queria saber se isso já está mudando, já existe uma mudança, porque aqui hoje a gente vê que existem negros aqui assistindo essa mesa, mas é tão difícil ver negros realmente realizando e estando em evidência dentro da cena do cinema. Então é isso que eu queria saber de vocês. Eu ouvindo aqueles números eu só pensava nisso, porque mulheres é 20% e mulheres negras devem chegar a 1%. Então aí é uma questão de representatividade. Aliás, eu queria, pensando naquela hora, sugerir, Elô, para o ano que vem, falando em minorias, de ter uma mesa sobre a presença do negro nas equipes técnicas. Mas só para dizer que existe um coletivo, não sei se você conhece, a Juliana Vicente, uma diretora negra maravilhosa, ela apresentou, eu não sei o nome aqui, mas dá para pesquisar através da ajuda, Juliana Vicente, tem um coletivo que elas criaram das mulheres negras no audiovisual. Se colocar mulheres negras no audiovisual, você vai encontrar, a gente encontrou duas diretoras de fotografia, só que elas, é super interessante, porque elas são todas multifacetadas, porque elas são diretoras de fotografia, elas são produtoras, elas têm várias funções. Não sei se você conhece, Calinha, você conhece esse coletivo, tem uma noite chamada Pai Lá, que eles têm cabela, de alguém, e ela passa desse coletivo. Então, elas também estão se organizando, elas também estão se organizando. Agora, a gente está indo para a última pergunta, porque a gente vai ter que dar um encerramento aqui. Gente, é a última pergunta, infelizmente. Se na mateca tem horário. Que seja uma mulher, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria, primeiramente, fazer um pequeno comentário. fora Temer. Oi? Primeiramente, fora Temer. Hoje é um dia muito triste, porque está fazendo um ano que ele tomou posse. Primeiramente, eu fiquei chocada que, assim, a gente está num espaço em que as mulheres receberam uma mesa para elas falarem e, ainda assim, foram interrompidas e questionadas se realmente era justo o que elas estavam falando e eu não vi isso em nenhuma outra mesa nesses três dias de palestra. Então, num espaço que está separado para a mulher ter voz e, mesmo assim, ela é silenciada. Eu imagino para os homens que disseram que não há sexismo no audiovisual, o que eles acham, sabe, como eles realmente não fazem ideia de como é o mundo lá fora. e a minha pergunta é em questão ao assédio sexual. Qual o posicionamento de vocês? Porque, dentro do assédio, dentro do mundo das artes, não só, obviamente, a mulher ter a posição de denunciar o assediador, a polícia, mas como deve ser o posicionamento entre as outras mulheres, o apoio, se vocês apoiam, por exemplo, o boicote a toda a assediadora, seja ele, por exemplo, um diretor, um roteirista, um fotógrafo, se deve ser boicotado, ou se a gente tem que separar o homem da obra dele. Qual a opinião de vocês? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu acho que a Ana não respondeu. Ela não entendi a pergunta. Se deve denunciar... Não, assim... Se deve denunciar o assediador. Não, a mulher deve denunciar o assediador. Isso é claro, mas eu digo qual deve ser o posicionamento das colegas do audiovisual ou até dos colegas também, se deve haver um boicote ou... Espera só um pouquinho. Mas, assim, a minha pergunta é qual é o posicionamento de vocês sobre como deve ser... Como as mulheres devem se apoiar, como deve ser feito dentro do meio do audiovisual. Se existem políticas que nos protegem. Porque, por exemplo, eu vou dar... Os demais... o Woody Allen é um exemplo muito clássico, famoso, que até hoje ele faz filmes e é reverenciado. Enfim, a gente boicota eles ou não. Ou, por exemplo, o Zé Maia, recentemente, ele é um ator famosíssimo e, ainda assim, mesmo havendo provas confundentes que ele foi o assediador, muita gente defende ele. Ele vai ser colocado na geladeira por alguns anos, mas, depois, ele vai continuar sendo muito bem pago pelo trabalho que ele faz. Qual é o posicionamento de vocês? Eu acho que, primeiramente, a denúncia tem que ser imediata de qualquer coisa, de qualquer violência que aconteça para a gente, mas eu vou focar mais na tua pergunta, como que a gente pode se apoiar? Eu me senti muito sozinha durante muitos anos e fui trabalhando com o assistente de câmaras de mulheres muitos anos. A Janice, da Ávila, trabalhou dez anos comigo, a Kika Cunha trabalhou, acho que, uns oito anos comigo, várias mulheres que estão aqui trabalham comigo, a Carlinha está aqui, quem mais está aqui que trabalha comigo? Tem várias mulheres que já trabalharam comigo, mas, assim, eu acho que é uma coisa de a gente trocar entre a gente, de a gente trocar as nossas experiências e dialogar entre a gente. Eu acho que, quando a O2 fez aquela matéria e divulgou naquele blog, aqueles diretores fotógrafos jovens no ano passado e surgiu o DFB, esse coletivo, esse coletivo é para a gente dialogar, é para a gente trocar, é para a gente ver como a gente se fortifica, é para ver como a gente, como é que eu fiz, como é que você fez, como é que a gente faz, porque também, na verdade, é isso, é se fortificar entre a gente, eu acho que é isso que a gente pode fazer e eu acho que a ideia desse coletivo não é, são as mulheres na cinematografia, esse mapeamento que a Lu apresentou brevemente, eu não sei se foi claro, é um coletivo que está mapeando no Brasil as mulheres que trabalham em um departamento de fotografia, são assistentes de câmeras, são logger, são operadoras de câmeras, são diretoras de fotografia, a gente tentou localizar as meninas do coletivo negro naquele dia que a gente se encontrou, não teve tempo, mas eu acho que, assim, a nossa troca de experiências entre nós, o que eu fiz durante esse período quando eu falei que me sentia sozinha, eu ligava para a Janice, eu ligava para a Kika, a Júlia que está aqui foi minha assistente, que está concorrendo, finalista de publicidade, como diretora de fotografia esse ano. Então, assim, gente, a gente tem que dialogar e se juntar, porque não é um coletivo, eu só queria deixar claro aqui, não é um coletivo que quer competir com a ABC, com nada disso, é simplesmente porque somos minorias e queremos nos juntar para ficarmos mais fortes. A ABC é uma coisa completamente importante e eu vejo duas coisas completamente diferentes, o coletivo e o coletivo. A ABC é uma associação que está vinculada a uma federação, entendeu, na América Latina, e tem um trabalho de anos, 18 anos, é maior de idade, entendeu, então é um trabalho, tudo é um trabalho, como a Bárbara falou aqui, dos medos, é passo a passo, é tudo muito demora. Mas é isso, a gente pode realmente se fortificar trocando, trocando as nossas experiências. Gente, infelizmente, a gente precisa terminar. Eu queria agradecer a presença de vocês, quando começou, eu agradeci todo mundo, e esqueci de agradecer a co-realizadora, que é a Cinemateca Brasileira, que está passando por uma situação muito complicada, não sei se vocês sabem, se não sabem, procurem saber. É uma instituição muito importante para a cultura brasileira e está completamente sucateada e tendo problemas sérios. Então, a gente pede ajuda de todos. Eu queria agradecer a todo mundo da Cinemateca, agradecer a Olga Futema, que é a diretora da Cinemateca, que nos ajuda muito. Eu também esqueci de fazer uma coisa aqui no começo, que foi sortear a tal da mochila que eu tanto falei, eu acabei esquecendo. Então, eu vou sortear essa mochila, agradecer muito a presença de vocês, e espero que, ano que vem, estejamos todos aqui. YB Oliveira. eu acho que é J.B. Oliveira, pode ser? Me parece J.B. Oliveira. ele é... parece J.B. Oliveira. Não sei quem é, mas eles vão entrar em contato. Está bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Eu queria só dar uma última palavrinha aqui. Eu queria agradecer a presença de todo, do público, das meninas, dos meninos, de todos os presentes aqui. Essa mesa para a gente foi inesquecível. Obrigada, gente. Obrigada, gente.